Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus, já pega o dedo profético e dá o like do manto. General, hoje vamos ensinar segredos poderosos de como você acessar e ministrar a unção. O segredo profundo dos avivalistas. Vai ser só código pesado, então já pega o dedo profético aí, dá o like do manto e avisa os generais de plantão que nós já estamos online, tá? E comenta aí, hashtag, vou ficar até o final. Já comenta aí, hashtag, vou ficar até o final. Aposto, eu vou entrar aqui e vou sair. A minha, essa live não é pra você, tá? Porque essa live hoje não é uma live qualquer, é uma live ativacional. Não é uma live motivacional. É uma live que vai despertar e destravar a sua vida e o seu ministério. Então comenta aí, hashtag, destravar. E eu não quero ninguém me olhando, deixa eu ver como eu já tenho ali, já. Comenta aí, hashtag, vou ficar até o final. E eu não quero... Uai, vamos bater o like aí, gente. 15 pessoas chegando, vamos bater 15 likes agora. Eu não quero ninguém me olhando, eu quero que você interaja comigo hoje. Essa live é uma live diferenciada, tá? Pra destravar a sua vida e o seu ministério. E eu tenho pra você uma missão. Porque Deus me chamou pra treinar líderes, homens e mulheres de Deus, que vão trazer o avivamento. Então eu tenho que passar uma missão e a LED não tá ligada. Pra trazer uma missão pra você. E a sua missão, agora, presta atenção, vai ser me ajudar a trazer 200 likes agora pra essa live. Aposto, eu não aceito essa missão. Você já tá reprovado por Deus. Porque Deus não usa preguiçoso. Deus não usa pessoas que não estão disponíveis. Tem uma famosa frase que dizem por aí que Deus usa o que Ele quer, da maneira que Ele quer, quando Ele quer. Vai nessa, amigo. Vai nessa. Vai nessa acreditando que Deus vai te usar na hora que Ele quer. Deus quer usar todos? É óbvio. Mas Deus usa os disponíveis. Você é um patrão. Quem que você vai contratar na sua empresa? O funcionário que você tem um currículo de dedicação, de empenho, de esforço? Ou você vai contratar uma pessoa que não tem o empenho que alguém que passou pela experiência tem? Quem que você prefere na sua empresa? Alguém que de vez em quando serve? Ou a pessoa que tá o tempo todo, o garçom, por exemplo, servindo? Então Deus tá procurando o disponível. Se acontecer uma guerra agora contra o Brasil, quem você acha que vai ser chamado pra guerra? Tem os reservistas, é óbvio. Mas primeiro vai ser os capacitados. Quem que você acha que vai ser melhor na guerra? As pessoas que treinaram um ano, anos inteiros, foram forjados pelo exército brasileiro. Ou pessoas como eu e você que nunca pegou numa arma antes. Mas vai lá pra morrer. Só isso, só pra morrer. Linha de frente, pra morrer. É lógico que é os mais capacitados. Então pega o código que é pesado. Deus não usa preguiçoso. Deus usa pessoas que estão disponíveis pra obra. Se você não tem disponibilidade pro reino de Deus, não pensa que Deus vai te usar. Você pode receber transferência de unção de quem você quiser, amigo. Deus só usa pessoas que estão dispostas a doarem a vida dela pro reino de Deus. Eu falei pra Deus ontem, Deus, eu te dei minha adolescência, te dei minha infância, te dei minha juventude. E agora eu vou te dar também a minha fase adulta. A minha vida é tua, Senhor. Se o Senhor quiser jogar lá na África, na Paquistão, faz de mim o que tu quiseres. Eu não mando em mim aqui, ninguém manda em nada. Aqui só manda o Senhor. Minha casa, quem manda é Jesus Cristo. Quando a minha esposa casou comigo, eu falei, pera, você não tá casando comigo. Você tá casando com Jesus Cristo, quem manda é Ele aqui. Se ele falar pra nós ir lá pro Nordeste, nós vai hoje. Se ele falar pra nós ir lá pro interior do Panamá, nós vai. Não tem essa conversa. Então Deus não pega o código, Deus não vai usar a gente preguiçoso. Mas infelizmente o povo de Deus hoje tá preguiçoso. O povo de Deus tá pensando que Deus vai descer do céu e, por coincidência, comenta aí, coincidência, porque agora virou coincidência, vai possuir elas, ou vai usar elas de forma sem explicação. Um dia você tá lá sentado no banco da igreja, aí você vai sentir uma forte vontade de orar por cura. E o paralítico vai ser levantado. Ou então o Espírito Santo vai possuir você. Você que fala que eu sou espírita, não sei se você sabia, mas essa crença de o Espírito Santo possuir é espírita, tá? Aí você pensa que Deus vai incorporar em você, vai possuir você, e você vai lá e profetiza. É por isso que a igreja não tem manifestação de poder. E não vem com conversa fiada pra mim, porque se você vai ver uma cura a cada dois anos, é uma vergonha. É uma vergonha. Aí tem gente que ainda me critica. Amigo, é porque você tá acostumado nessas quatro parentes suas. Vai fazer os trabalhos nas ruas que eu já fiz pra você ver. o tanto de pessoas que odeiam o evangélico. E não tem como você ganhar esse povo pra Jesus sem poder de Deus. Eu já ganhei muita gente pra Jesus. Você não tem noção. Com curas, esses sinais que hoje zombam, como a água se transforma. Uma vez eu ganhei 24 católicos pra Jesus numa noite, só orando e a água sendo transformada em água de coco. Só isso. Uma vez eu ganhei um ateu pra Jesus, orando e metal sendo banhado em ouro. Eu batizei ele na água no mesmo dia. Ele ficou tão impressionado que ele me pediu pra batizar ele nas águas. Então, amigo, pega o código que é pesado. O que eu tô te ensinando aqui é pra tirar você da sua zona de conforto. Se você falar pra mim assim, não, eu quero continuar no banco da minha igreja. Eu quero continuar com a vida que eu estou. Eu quero continuar com a minha igreja fria, travada. Com a minha igreja cheia de pessoas que a vida não muda, não transforma, entra campanha, sai campanha e nada acontece. Eu quero continuar com o meu ministério travado. Nem dor de dente Deus me usa pra curar. Nem dor de barreira Deus me usa pra curar. Parece que a minha vida é uma derrota. Eu até tenho igreja, até sou pastor, mas não sei o que acontece, eu vivo passando fome, dificuldade. Se você quer continuar com essa vida, essa live não é pra você. Porque essa live só são pra pessoas que estão inconformadas com a religiosidade. O que é religiosidade? A religiosidade não tem nada a ver com religião evangélica, espírita, católica, não. Quando eu falo em religiosidade, eu falo de pessoas que entraram numa caixinha, acostumaram a viver aquela caixinha ali. Entra ano, sai ano e a vida delas não muda. E elas se conformaram com isso. Elas pensam que é a vontade de Deus que elas vivam essa vida que elas estão. Esses dias eu passei na porta de uma igreja que eu congregava há muitos anos e eu vi as mesmas pessoas com a mesma vida travada. E eu falei, Deus, ainda bem que eu não segui o caminho delas. Eu fui faminto, eu rompi a religiosidade. Todos os membros se levantaram contra mim da igreja e falaram um herége. Vai ficar de banco herége. Porque na igreja aqui não tem revelação, na igreja não tem línguas estranhas, na igreja aqui não tem negócio de Espírito Santo. Sabe o que é o seu problema? E eu repito, é que sua vida é o fracasso que é, porque você só ouve fracassados. Mas eu tenho autoridade e respaldo para te ensinar. Então, se você é general, comenta aí, hashtag eu sou general. Se você quer destravar, você quer transformação de vida, você quer mudança, rapaz. Pode levantar o inferno. Levanta quem quiser levantar. Deus não quer covardes. Sim, senhor, vou falar. Pode ficar tranquilo. Deus está cansado de crente covarde. Deus está cansado de pastores covardes. Teve alguém que falou para mim assim, se cancela esse canal no YouTube, abre a porta, minha aposta. Cancela esse canal no YouTube, porque estão bombardeando você e sua esposa. Você tem que ver os horrores. Essas últimas semanas, que eu e a minha esposa recebemos. Teve pessoas covardes. Que me ameaçaram de morte. São covardes. Se você quer me matar, amigo, vem, vamos ver quem é mais forte. Covardes. Pessoas que falaram palavras aqui, que eu nem posso dizer que é gente crente. Porque crente, não ora para o outro morrer. Crente não ameaça que vai matar a esposa do outro. Crente não fala que vai crucificar e queimar o outro. Crente não fala que vai hackear o WhatsApp do outro. E que vai orar para o ministério ser destruído. pastores de verdade não fazem isso. não geram contenda. Caio de novo. Não gera contenda. Aí você vai falar assim, aí tem a gente que falou, desiste. Sabe por que eu não desisto? Mesmo diante de toda essa perseguição que nós estamos passando, inclusive por pessoas da unção. Isso é uma vergonha. Pessoas que carregam a unção do Espírito Santo falando que eu sou bruxo. Nem assistem as lives para ver o que eu falo. São pessoas que julgam sem estudar. É uma vergonha, eu vou falar. Nós, o povo da unção, era o povo que tinha que unir para trazer o avivamento no Brasil. Sabe qual que é o avivamento que vai acontecer no Brasil? Só o avivamento da pipoca. Porque é tanta desunião no meio do povo de Deus, até no meio do povo da unção. Mas sabe por que eu não desisto? Porque eu sei o propósito. Eu sei o que Deus me chamou, amigo. Não foi homem que me chamou. Não foi placa de igreja que me chamou. Quem me chamou foi Deus. Eu nunca precisei de alguém acreditar em mim. Eu só preciso que Deus acredite em mim. Porque Deus levanta do pó o pobre. E do monturo necessitado. E o faz assentar entre os príncipes. Então olha aqui para mim. Você sabe por que você está sendo tão criticado, tão bombardeado? Você que está me assistindo. Talvez você está passando muita humilhação. É porque todo ministério de poder e de excelência e de destaque ele vai ser perseguido. Olha para mim. Mas sabe o que o diabo quer fazer? Ele quer fazer você desistir. É isso que o diabo quer fazer. Quantas pessoas estão passando perseguição aí? Comenta aí para mim. Quantas pessoas estão passando humilhação, vergonha? Líderes estão perseguindo vocês? Comenta aí. Se eu te falar a lista de líderes que me perseguem ou já me perseguiram, esse quadro não vai dar. Fão líderes, tá? E alguns deles até admiravam. Melhor, ainda admiro. Independente de qualquer coisa, eu sou que nem Davi. Davi não ousou tocar na capa de Saul. Alguém sou eu para tocar no giro do Senhor. Por isso que eu não amaldiçoo nenhum dos meus inimigos. Pelo contrário, eu só oro e abençoo eles todos os dias. Falo, Deus visita cada um deles com a sua presença. Porque eles não sabem o que estão falando. Eles estão falando na inocência, sem parar para estudar, para assistir a live, para abrir a Bíblia, investigar. Já criticam. Só porque olhou um título, já criticam pelo título. Então olha para mim, você aqui. Deus te chamou como uma viva lista. Mas o que acontece? A covardia não te deixa crescer. Ah, não, a voz. Vou sair dessa live, eu queria uma live para me animar. Amiga, essa live aqui é para levantar a geração. Eu não quero te animar, eu quero te despertar. Quando essa live acabar, você vai sair daqui que nem um dinossauro na presença de Deus. Você vai explodir, vai voar na velocidade da luz. Se prepara. As pessoas vão ver o nível da sua unção aumentar tanto. Que até os críticos vão falar, meu Deus, como que Deus dá tanta unção para esse cara? O cara mais improvável para Deus do céu, que Deus levantou, foi Davi. Quem era Davi na fila do pão? Davi era só um pastorzinho de ovelha e criança. Até Samuel duvidou dele. Esse menino aí não sabe nem pegar numa espada. Mas Deus, olha para mim, você que está me assistindo. Pode ser que ninguém acredita no seu chamado. Talvez ninguém acredita no seu ministério. Na sua cidade tem gente que Deus me mostra que até para o bruxo você está sendo perseguido. Até tentaram te matar esses dias. Você tem que ter Deus e mostra um pastor que teve um ataque para cardíaco. Mas não se preocupe. Se esconda no esconderijo do Altíssimo. Porque enquanto você estiver escondido na presença de Deus. Enquanto você estiver escondido na presença do Abba. Deus, ele irá te honrar. Deus, ele irá exaltar você e a sua família. Quanto mais te perseguirem, mais adorem. Quanto mais pisarem você, mais busquem a presença de Deus. Porque os melhores olhos, eles viam de azeitonas que eram esmagadas por grandes rodas de pedra. E se você está sendo esmagado, é porque Deus está liberando azeite novo. Alava suminicandará. Sabe onde que Jesus renunciou? Onde ele perdiu o cálice da renúncia foi no Getsemane. Getsemane significa lugar de azeite. O Jardim das Oliveiras era o lugar onde eram plantadas as azeitonas. Era onde produziu azeite em Jerusalém. Sabe o que Deus está dizendo? Que para Deus liberar azeite, vai exigir renúncia. Vai exigir entrega. Vai exigir doação do seu tempo. Vai exigir sacrifício de amigos. Mas não tenhas medo. Porque quanto mais o Senhor te forjar, mais perto do trono você está. Então comenta aí para mim agora. Eu estou perto do trono. Deus falou, José, eu vou colocar você acima dos seus irmãos. Deus falou, Davi, eu vou colocar você no trono. Mas Davi e José não chegam no trono assim. Foi um processo. E você está no processo de Jeová. Então se você pegou o código e você realmente é general, eu te dou uma missão. Já começa aqui o treinamento. Eu gosto de testar. Quando alguém chega para mim e fala assim, eu quero cobertura espiritual. Eu já começo a testar ele. Quando alguém fala assim, aposta, eu quero andar com você. Quero ser treinado por você. Eu já começo a testar. Porque eu fui testado e eu sou testado todos os dias pelo meu Senhor. Fui passado pelo fogo não só por Deus, mas por homens de Deus também. Que eu tive que amar, honrar, mesmo diante de perseguição e outros que honram até hoje. Então entenda algo. A primeira missão que eu vou te dar, como eu tenho missão. É nós bater esses 200 likes. Aposto, como que eu vou fazer essa proecia? Você vai divulgar esse live para todo mundo. Começa aqui. Vamos ver se você realmente é general ou é bebedor de todinho. Divulga no Facebook, no YouTube, no Messenger, no Direct, no Telegram. Apóstolo, eu sou bebedor de todinho. Amém. Continue bebedor de todinho. Você nunca vai crescer. Nem na vida e nem no ministério. Mas aqui eu estou preparando. Deus está me usando para preparar homens e mulheres de Deus. que foram passados pelo fogo. Eu imagino a aposta que quando Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles entraram no fogo. Na época, quando o Nozão falou assim, aí, vai me adorar ou vai passar pelo fogo, amigo? Todo mundo tem medo do fogo. Mas aí aconteceu a aposta. Quando Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles foram entrar, eles falaram assim, se Deus quiser nos salvar, ele nos salva. Se for para nós morrer, nós morrem. Quando eles entraram, a Bíblia não fala que eles foram com medo. Eu imagino eles entrando e cantando. Glória, 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 Glória. Vencendo vem Jesus. E eu imagino eles entrando e glorificando. Eu imagino que Sadraque virou para Mesaque e falou assim, está vendo lá? ó, Jesus já tá no fogo, talvez eles nem conheciam ainda que o nosso senhor Jesus então eles falaram anjo, mas isso não importa mas o machia tava lá e eles falaram, olha ele tá lá dentro imagina que o senhor só fez sim pra eles parabéns servos bons e fiéis quando eles entraram no fogo imagina que ele só ficou assim tranquilo, adorando na época quando não usou ele falou, mas eles não tem medo e eles não estão queimando sabe por quê? porque Sadraque, Mesaque e Abidinei foram forjados no fogo e quem foi forjado no fogo, não tem medo do fogo, pegou o código? quem é forjado no fogo não tem medo do fogo você não entendeu amigo segura aí o manto, segura a supernova que é pesada, sabe que você é bebedor de todinho? porque você ainda não passou pelo fogo mas fica tranquilo, gelóide passar pelo fogo ou então você desiste é onde que o fogo não passa pelo fogo porque no momento que você fala Deus me usa o fogo vai vir de algum lugar ou vai ser da sua casa ou vai ser dos parentes ou vai ser das igrejas ou vai ser dos vizinhos ou o fogo vai vir não é pra te matar é pra purificar o seu coração o que tá aí dentro a intenção é pra forjar você um diamante o ouro mais puro ele tem que ser passado pelo fogo até um vaso quando ele é feito ele tem que passar pelo fogo o fogo na bíblia é pra purificar o fogo é pra revelar os talentos que estão escondidos e eu descobri que os grandes avivalistas eles passaram e passam pelo fogo todo dia Deus me passa pelo fogo porque? para que eu esteja com meu coração reto na presença dele quando eu tô pra desalinhar do caminho o tapa de Jeová faz eu voltar pá quando eu tô pra desalinhar o tapa do caminho pá volta pro caminho amigo eu não te chamei você não é mais uma criança quando a gente é criança como que Deus trata nós? quem que lembra quando você era recém convertido? quem é recém convertido sabe como é que é o mistério quando eu conheci Jesus Jesus me dava chupetinha o melzinho na boca era um I love you aí um dia eu falei Deus acho que já chegou o momento do Senhor me usar eu tô com vontade de pregar eu tinha 11 anos falei que era que pregasse o Senhor falou aê tá na hora de apertar você nessa época eu era pregador mirina Deus em amor e eu tinha um ponto de curto na minha escola o Senhor falou e eu tava começando um trabalho que eu ia começar nas ruas o Senhor falou então tá vou te apertar todos os parentes falaram que eu era louco fanático rumático eles falavam como que você é uma criança em vez de tá brincando tá lendo a bíblia tá orando eu quando lendo chorava 5 horas por dia ficava o dia inteiro lendo a bíblia falava que eu era fanático tentaram me internar porque foi necessário e hoje eu agradeço a Deus porque eles fizeram isso comigo porque se eles não tivessem me apertado Deus usou eles eu não suportaria as batalhas que eu passo hoje e as batalhas que eu passo hoje tá me preparando pra batalhas maiores pensa um milhão de pessoas me xingando mais de centenas de pessoas me ameaçando de morte como que eu vou fazer se eu não tiver uma estrutura pra aguentar tudo isso então hoje são dezenas mas um dia será milhares posso como que você fala uma coisa dessa eu sei que Deus já me preparou Deus já mostrou o meu futuro Deus já me mostrou como vai ser o meu futuro até as perseguições que eu vou passar eu já sei já sei os líderes já sei as denominações uma vez eu tive um sonho profético onde estava eu vou falar assim posso que eu vou me falar aqui que vocês não estão dando um like gente olha eu só vou passar eu vou falar aqui eu só vou orar por transferência de unção por destravar do ministério milagres quando bater 200 likes tem 20 pessoas a mais assistindo que não deram like para de pedir o like amigo é porque você ainda não pegou o código para ser usado por Deus em alto nível vou falar aqui agora é investir na vida das pessoas eu estou investindo na vida de vocês como estou aqui ensinando passando antes de entrar aqui nessa live eu passo uma guerra ali tive que orar porque eu sabia debatar para acabar isso aqui porque o diabo não quer que você saiba disso aqui o diabo não quer que você saiba esses segredos então quando você dá o like essa live alcança outras pessoas e um like não dura nem um segundo é só isso aqui isso aqui não dura nem um milésimo é rápido só dá o like comenta aí gente todo mundo vamos colocar a pressão agora naqueles que ainda não deram like comenta aí todo mundo vamos lá generais aqui é um quartel general todos os generais agora do reino do avivamento comentando aí like do manco para nós colocar a pressão naqueles que não deram like para dar o like e coloca também assim hashtag vou ficar até o final porque no final vou orar por transferência de unção vou orar por milagres batendo também um duzentos like e vou orar também por é destravar do ministério vou contar uma novidade você vai ver você vai ver a novidade é forte é uma das melhores novidades que eu já contei em toda a minha vida aqui o que que acontece aí no sonho profético eu chegava e tinha uma espécie de púlpito como se fosse um um teatro gente tem cem pessoas assistindo só oitenta e oito likes comenta aí todo mundo vamos dar pressão nessas doze pessoas aí quero cem like agora um dois três agora vai bora vamos lá cem like cem like vamos acelera cem like só continua quando bateu cem like bora lá comenta aí gente like do manco vamos bater cem like agora olá um deu dislike parabéns amigo dá o dislike faz alguma coisa não fica essa cara de bote me olhando não pelo menos o dislike você dá quando bateu cem like continua vamos lá um comentou ali eu sou general os que já os que já são general não tem conversa ele já entra já dá o like na hora ele já até lembra like do manco vamos lá vamos lá cem like agora falta oito então gente bora lá eu nesse sonho eu tava diante de uma de uma galeria diante tipo no teatro tinha pessoas de todas as denominações e eu sabia qual denominação era cada um e todo pregador que ia no púlpito eles julgavam eles pegavam um caderninho e falavam é herege e não é só que teve um especial que eu não vou falar o nome dele aqui ele é até conhecido no Brasil que ele chegou no púlpito e eles falaram herege seu herege 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 aí o que que eles fizeram eles expulsaram ele aí chegou a minha vez aí o senhor falou vai no púlpito quando eu subi no púlpito eles falaram eles se levantaram com ódio pegaram paus pedras a bíblia e falaram assim nós até suportamos os outros mas você é insuportável vamos ter que te matar e eles amontoavam em cima de mim e me agrediam fisicamente até a morte eu vou te falar algo aqui que talvez ninguém nunca te falou o alto nível da unção ele incita o ódio dos religiosos comenta aí o ódio dos religiosos comenta aí como que pessoas que nunca me viram não sabem onde moro não sabem nada da minha vida não convivem comigo tiram conclusões sobre mim e minha esposa sem nem nos conhecer tem comentários que eu leio que eu fico eu fico meu Deus do céu é de onde essa pessoa inventou uma coisa dessa tem gente que fala que eu sou um médium um ocultista um bruxo disfarçado eu não sei de onde eles tiram tanta criatividade para inventar essas coisas porque eu não entendo sendo bem sério que nada de ocultismo praticamente de nada o que eu entendo é que eu trabalho com libertação quase nada não entendo respeitando os meus irmãos espíritos que estão me assistindo mas eu não entendo nada de espiritismo é nada mesmo é zero eu só segui um caminho até hoje foi ler a bíblia foi a única coisa estudar ciência que eu sou apaixonado da ciência só não busquei outros caminhos outros lugares então como que essas pessoas sem me conhecer geram tanto ódio simples é porque o alto nível da unção ele confronta os religiosos é por isso que eles mataram Jesus Cristo não sei se você sabia disso porque a unção de Jesus era tão palpável que incomodava eles são pessoas que elas não sabem porque me odeiam elas só me odeiam por isso que Jesus diz perdoa os padres não sabem o que fazem porque não eram eles é o espírito de religiosidade que fica incomodado com essa unção porque o espírito de religiosidade ele incita os religiosos a matar os profetas de Deus é por isso que os profetas eram mortos na bíblia porque eles eram taxados como loucos como bruxos como feiticeiros como perturbados eles eram taxados como gente lunática então mataram eles não ouviam a mensagem que eles iam trazer e os mesmos os mesmos sacerdotes vou falar assim os fariseus lá que no passado mataram os profetas depois mataram o nosso senhor Jesus Cristo e Jesus não falou vocês não estão me matando por incredulidade você já viu tanto milagre já viu morto ressuscitar já viu surdo de nascença ouviu já viu cego de nascença enxergar já viu leproso ser purificado é porque vocês tem inveja Jesus falou tá lá no evangelho de João vocês estão me matando vocês tem inveja de mim teve alguém que falou pra mim assim para de pregar o que você prega senão você vai morrer crucificado amém que se eu morrer crucificado eu tô feliz porque eu não sou digno de morrer da mesma forma que o meu senhor Jesus Cristo morreu eu não mereço morrer igual a ele ele é muito superior a mim pequenininho como eu sou então o que acontece na idade média os profetas de Deus de alto nível que tinham visões experiências de arrebatamento em espírito assim como os profetas na bíblia curavam os enfermos expulsavam os demônios oravam as pessoas falavam em outras línguas estude a história da igreja cristã você vai ver que sempre houve esse avivamento só que sempre a religião tentou matar o que a igreja católica fez na época nessa época era só a igreja católica predominava eles matavam essas pessoas tinham mulheres de Deus que elas viam o tempo todo no mundo espiritual chamavam de bruxo tinha homens de Deus tem relatos de homens de Deus que eles que pegavam tanta unção que até os peixes saiam pra é colocava sua cabeça pra fora só pra ouvir eles pregar tinha homens de Deus que era tão usado por Deus que até depois de morto os ossos deles curavam os enfermos e muitos deles foram mortos naquela época muitos deles foram perseguidos e hoje no meio do protestantismo na igreja contemporânea só ainda não são mortos porque é algo chamado democracia porque eu sei que tem muita gente que falou que quer me matar então você vê como que o espírito de religiosidade é como que um pastor fala pra um outro pastor que vai matar ele que vai cortar o pescoço dele porque ele é herégeo você acha que o ódio é do diabo ou é de Deus quer que você comente aí você acha que o ódio é do diabo ou é de Deus se o nosso senhor Jesus Cristo ele amava ele até mesmo lavou os pés dos apóstolos dos apóstolos que dia que você viu Jesus virar pra alguém e falar vai cortar o pescoço dele pelo contrário Jesus ele Pedro e João falou assim vamos vamos foi Pedro e André foi Pedro e João falou assim vamos agora orar pra cidade pegar fogo o senhor falou o filho do homem não veio pra matar o filho do homem veio pra dar vida então por que que você tem ódio porque a unção de alto nível ela incomoda os religiosos tem religiosos que é parente meu mas quando ele chega perto de mim ele não sabe explicar por que mas ele não consegue ficar perto de mim ele do nada começa a me xingar brigar falar mal me incitar começa a me provocar por que nem ele sabe por que mas eu sei por que porque a unção de alto nível ela confronta o espírito de religiosidade que é o espírito de Jezabel todo mundo pensa que Jezabel olha pra mim porque você não está entendendo o que eu estou ensinando vocês estão pensando que eu estou gravando live aqui pra criar o X-Men o que que é o X-Men é um monte de mutante gente que voa não sai fogo levita não eu estou aqui com propósito e o propósito é trazer avivamento pra essa nação levantando avivalistas mas não tem avivalista sem confrontar a religiosidade é impossível então qual que é o trabalho do verdadeiro avivalista o verdadeiro gente que pensa que avivalista é soprar e o outro cai no chão não amigo isso não é ser avivalista faz parte do ministério de avivamento o avivalista ele tem que confrontar o espírito de Jezabel vamos lá aposta olha lá o cara do dislike tirou o dislike acho que o povo gerou tanto contrário que a gente um peso lá e tirou 300 like agora gente vamos lá 300 like bora lá eu vou passar já estou passando a verdade os segredos avivalistas pra quem não pegou o colo já passei dois e quem é perseguição é um dos segredos você se alcançar o som de alto nele e o segundo é que você tem que confrontar o espírito de Jezabel o que é o espírito de Jezabel é um espírito que é enviado por Satanás ele é um principado ela está lá em Apocalipse ela é chamada de a mãe das meretres que ela vem pra infiltrar no avivamento ela infiltrou em Israel ela é serva de Baal que é o outro principado lembra da Jezabel carnal o que ela faz ela mata os profetas e ela corrompe outra parte dos profetas essas doutrinas que entraram na igreja contra a unção do espírito santo contra o sobrenatural são doutrinas que foram colocadas por Jezabel por seitas que infiltraram dentro da igreja evangélica eu não vou falar o nome aqui de alguns mas você pesquisa que você vai descobrir não vou falar nada só pesquisa quem são elas grandes líderes da igreja estão infiltrados nessas seitas hoje e eles como são bobo nem nada falaram vamos criar doutrinas para matar esfriar a igreja e eles conseguiram na Europa eles mataram a igreja evangélica na Europa o tanto que lá as igrejas estão virando museu aí todo mundo falou Brasil a terra do avivamento que eles falaram vamos lá pro Brasil sempre tiveram aqui mas eles falaram vamos mexer pesado contra o avivamento no Brasil aí quando o Beninim veio pra cá porque Deus gente me mostra tudo que acontece nessa nação eu só fico quietinho ouvindo eles ficaram furiosos eles falaram vamos matar o avivamento e vamos bloquear esse cara que estava vendo porque esse Beninim está levantando um monte de gente aí Deus ia levantar um outro homem que eu não vou falar o nome aqui aí eles falaram agora vamos bloquear esse homem então todo avivalista eles quer travar principalmente que vão ficando super famosos hiper famosos assim famosos mesmo e eles infiltram quando Gunnar Ving no tempo de Gunnar Ving e Daniel Berg eles já estavam quando Gunnar Ving morreu Daniel Berg continuou um dos braços de Daniel Berg que é o fundador da Assembleia de Deus era infiltrado e isso não é segredo pra ninguém tá isso não é segredo pra ninguém você pesquisar a fundo ler livros não só Google porque Google falha muito esquece Google vai ler livro procura livros bons vai descobrir que um dos braços direitos de Gunnar Ving era infiltrado e foi ele que esfriou vou falar uma coisa ninguém tem coragem de falar aqui foi ele que esfriou a Assembleia de Deus porque a Assembleia de Deus era uma igreja de muito poder não estou falando a igreja de Assembleia de Deus no geral tá tem muita igreja eu sou assembleano até hoje por mais que eu não congregue na Assembleia mais mas ainda tem raiz eu sou raiz assembleano mas muitas das Assembleia de Deus morreram espiritualmente posso estar falando uma coisa que pode dar até processo não tem problema estou falando a verdade então esse Espírito de Isabel ele mata os profetas e corrompe os outros sabia que os profetas de Baal antes eram profetas de Deus aí sobra só um pequeno remanescente que é Elias e os sete mil que não dobraram pra Baal não beijaram os pés de Baal quem eu e você somos nós somos o único remanescente que sobreviveu no Brasil pensa tem 100 pessoas nessa live são quanto evangélicos no Brasil 20 milhões olha o remanescente que sobrou tanto que há pouquinho apesar que tem muitos aí que estão dispersos que ainda não me conhecem mas vai me conhecer que os caras estão te falando que Deus vai trazer essa galera toda pra me treinar pai eu decreto todos os famintos chapados estão procurando direção estão procurando esses mandos mas não sabem onde achar se como eu procurei muitos anos eu decreto todos eles vão saber desse ministério todos eles vão aprender os segredos e vão fluir então comenta assim eu sou remanescente eu vou falar pra você amigo o diabo ele eu vou te falar uma coisa que vai te chocar nós somos o pesadelo do diabo sabia disso porque Deus não precisa de uma multidão não ele precisa de 300 valentes só por isso que eu não prezo por muitos nos meus treinamentos eu não preciso de uns mil pessoas no meu treinamento eu preciso de 20 realmente determinar de garra que junta comigo por isso que todo mundo que vem até mim eu passo o pente fino pra ver quem é o brabo mesmo que vai chegar até o final porque os meus treinamentos podem ver que eu passo o pente fino de propósito porque só os que realmente estão prontos pra essa guerra vai conseguir os que não sei se eu tenho certeza vai levantar que vai morrer porque o negócio não é brincadeira morrer espiritualmente não fisicamente então o diabo nós somos um pesadelo ele não quer que haja avivamento e ele sabe que só vai haver avivamento quando Deus levantar ministros que operam nesses sinais e relacionam em alto nível com Deus estou falando falar em línguas falar em línguas é nível alto é mas isso é o nível mais profundo que o arrebatamento é espírito então o trabalho do avivalista resumindo aqui não é soprar os outros caem faz parte o trabalho do avivalista é fazer o que está escrito lá em Abacu que aviva o Senhor a tua igreja o teu povo o teu povo o que a avivar é fazer o que Ezequiel fez você falou Ezequiel está vendo esse vale de Alceques aí sopra dá um comando dá uma voz de comando ressuscita ó terra que estava morta de repente os ossos foram juntando deu carne e falou agora sopra vida nesses copos e levanta um exército então o trabalho do avivalista que é o meu trabalho é levantar no meio de vale de ossos secos um exército e é isso que eu quero fazer é essa minha missão é no meio do vale de ossos secos levantar um exército e nós está numa guerra por isso que vai ter crítica perseguição e crítica não eu sei que os críticos ficam doidos para me machucar para alguém xingar alguém da maneira que eles xingam eles querem machucar mesmo mas tendo algo a minha crítica não corta pedaço você pensa me afetar com a sua crítica você está perdendo o seu tempo vai assistir a live daqueles caras lá que falam mal não são conversador fiado não cura nem dor de dente só sabe falar falar até macaco fala eu quero ver a prova do que você fala Jesus desafia uns caras aí dizem uns meses esse cara é um louco eu falei não vou discutir com vocês eles me chamaram para discutir com eles eu falei olha só discuto depois você levantar um paralel vamos vamos nós dois vamos orar se você orar e Deus levantar Deus está contigo se você orar Deus levantar Deus está comigo ou seu Deus é fraco porque você falou que eu sou nosso profeta então meu Deus é mentiroso seu Deus é o verdadeiro eles não aceitaram desafio eles cagaram na roupa com desafio porque eles são medrosos já oraram nem dor de dente curou piorou levantar um paralíntico curar um cego um surdo um mudo então quem não tem fruto vai criticar quem tem é normal acostuma com isso tá então Deus estou te chamando para levantar um exército eu vou te ensinar um segredo dos avivalistas aqui poderosos tá vamos lá comenta aí já bateu 200 likes a foto para nós orar por transferência de um sonho e passar a novidade e 125 eu não costumo orar por transferência na lágrima só que Deus me deu um comando hoje eu vou orar vai ser muito forte vou orar porque essa mesma unção que Deus liberou na minha vida é liberar na sua tá gente eu estou muito feliz com Deus tá porque mesmo diante da perseguição eu tenho visto os resultados você tem noção já são mais de mil mil generais treinados no mundo todo em Moçambique Angola Argentina Argentina Estados Unidos em diversos Estados Unidos Flórida Nova York Massachusetts acho que é isso né Massachusetts Califórnia Flórida Nova York todas as regiões lá dos Estados Unidos que eu esqueci agora pessoas de Moçambique Angola África eu tenho filhos lá Portugal Espanha Itália Holanda Japão eu tenho filhos até no Japão agora Japão tem mais outros países que fugiram minha mente Paquistão tem um cara da Índia que assiste nós ele não entende nada mas ele gosta de tirar a gente ele manda mensagem de vez em quando não entendo nada que ele fala mas ele gosta de me ver só pra sugar um são tem um cara da Turquia também que ele também não entende nada mas ele assiste eu também não entendo nada que ele fala quando ele manda mensagem mas o que acontece porque tantas nações tem sido alcançadas isso foram treinados não estou falando dos que assistem a live que é muitos mais nações depois que a gente começou esse trabalho Deus levantou dezenas de pessoas no Brasil todo operando com pedras e pernas de anjo antes de começar esse trabalho só algumas pessoas operavam nesse sinal o que é a pedra e a perna de anjo é uma operação de maravilha onde Deus materializa pedras e pernas de anjo na frente do povo de Deus no culto na igreja em casa e Deus levantou um monte a Jaqueline a Márcia eu ficaria aqui a Márcia você viu a pedra que a Márcia deu? tem que ver o tanto de gente que Deus levantou vou ficar aqui até amanhã falando os nomes pó de ouro então pó prateado levantou um monte eles não falam muitos não falam que foi com nós mas eu sei porque eles mandam mensagem eu não esqueço das pessoas que já me chamaram por mais que é muita gente eu lembro gente que eu já liguei gente que me assiste na live eu lembro então ministros de cura ministros de unção ministros de libertação até cirurgiões espirituais se levantaram depois de nós outros treinadores desbloqueadores emocionais empresários nasceram vários empresários tem uma irmã que ela está trabalhando ela está comprando lote e vendendo Deus deu para ela inteligência para trabalhar com imobiliário trabalhar na área imobiliária está enriquecendo empresários estão falindo estão prosperando então foram mais de mil enfermos curados que eu contei mais de mil pessoas matizadas com o Espírito Santo pessoas que foram libertas pessoas que iam suicidar pessoas que iam tirar a vida adolescentes rebeldes pessoas que aceitaram Jesus também os montes graças a Deus eu louvo meu senhor e só tem um ano só tem um ano que as pessoas trabalham um ano e dois meses que eu tenho dez anos de ministério aposta tem um cinco mas esse trabalho só tem um ano e meio olha o tanto de coisa que Deus fez imagina o que Deus vai fazer daqui a dez anos né aposta então eu estou muito feliz com o meu senhor pessoas foram batizadas nas águas né e eu fico feliz tem pessoas de outras religiões que nos assistem tem católico que me assistem tem espírita kardecista os nazarenos assistem a gente não sei nem o que que bem é isso mas eu respeito faz parte dos nazarenos tem pessoas que mandam mensagem que é do muçulmano assiste nós muçulmano da congregação não as denominações não vou falar porque é muito gente da universal da mundial da deus e amor da congregação cristã no brasil da da assembleia várias igrejas assistem nós fico muito feliz porque Deus está levantando um montão de rivaliza engraçado que até pastor da universal agora está ministrando na unção depois está assistindo nós isso me alegra muito amigo eu não tenho esse negócio de denominação comigo eu amo todas eu já fui de várias denominações eu aprendi muita coisa com cada uma delas então eu fico muito feliz de ver tantos líderes Deus está levando através desse ministério hoje o pastor me agradeceu ele é pregador itinerante e o sonho dele era ser ousado que nem o Beninim e quando ele fez o meu treinamento em missão segredos da unção do Espírito Santo ele aprendeu a ministrar um são e ele está famoso porque o ministério dele deu uma expandida porque você fica famoso é impossível você não ficar famoso você fica porque é raro ver essas coisas então quem são raros os que Deus usa nessas áreas começa a ser ousado rapidão eles alavancam e nós sabemos que pregador itinerante é concorrente é muita concorrência então quando o cara sopra alguém cá o ministério deixa dar uma alavancada muito grande já fica famoso isso faz parte Deus vai pra glória dele vai te exaltar pra honrar o nome dele não pra honrar o seu nome então quem opera em sinais o ministério dele cresce numa velocidade muito rápida e deixa muitos aí pra trás os incrédulos pra trás que só palavra né então gente o que que acontece tô feliz tá é isso que eu quero é ver vocês operando ver Deus usando vocês outros canais do Youtube nasceram depois depois deles outras escolas nasceram depois da minha outros treinamentos isso que eu tô novidade pra contar pra vocês estamos pra abrir a nossa AMG tá o que que é a AMG a AMG é uma estrutura física onde nós vamos hospedar e treinar todos que vierem aqui comenta aí academia mundial de generais comenta aí a academia mundial de generais lá vai ter dormitório comida foi uma ordem de Deus tá e a inauguração vai ser dia 15 e 16 de setembro possa colocar o número em meu número aí tá posso ou eu o apóstolo ou meu irmão vai responder você um de nós três chama nós lá no WhatsApp e faça sua inscrição metade já foi preenchida vai ter muita surpresa vou falar aqui no final quais são pra quem vai pra quem vier eu vou presentear com esse talite aqui ó que eu tô consagrando ele já muito bonito talite tá bom muito bonito talite consagrado no monte vou fazer um ato profético transferindo a capa dobrada vou também entregar uma mesuzá tá o que que é uma mesuzá apóstolo mesuzá é um símbolo profético que os judeus usam nas casas pingente chaveiro que simboliza proteção resumindo é como se fosse um símbolo pra nós cristãos do sangue de Jesus Cristo tá bom porque assim como passaram o sangue nos umbrais o sangue do cordeiro nos umbrais da porta e a morte não matou os primogênitos a mesuzá simboliza também mesmo significado o sangue que protege e que expia os pecados do povo protege o povo da morte então o que acontece essa mesuzá que eu vou te dar você vai levar ela pra sua casa você vai levar ela pro seu carro você vai onde você andar você vai colocar ela na sua empresa Deus vai te abençoar após eu não acredito em atos proféticos amém mas a bíblia vai dizer que quando Deus quando Moisés Deus usou Moisés pra abrir o mar vermelho ele tava com o cajado na mão quando Deus usou é Davi pra derrubar o gigante foi com a funda quando Deus o Eliseu pra purificar as águas foi com sal então são atos proféticos e eu não faço atos proféticos sem Deus mandar tem pessoas que fazem atos proféticos de forma desordenada bagunçada eu só faço quando Deus manda isso aqui foi uma ordem de Deus vou te presentear com essa mesuzá aqui ó muito linda né muito bonita tá e com esse talente o que acontece faz aí já a inscrição entra lá que metade já foi preenchida quem vai tá vindo aqui onde que é a pós é em Goiânia tá vai ser em Goiânia vai ter dormitório fica até o final hein como eu tenho hashtag vou ficar até o final que eu já vou ensinar vou fazer um treinamento aqui ao vivo vou orar pro transferência de unção estou esperando bater o 200 likes vou orar pro destravar de ministérios e também por milagres dormitório e comida tá lá na MG eu vou juntar vários treinamentos você vai receber um certificado no final do treinamento tá vai ser a inauguração inauguração então vai ter várias surpresas vai ter também o treinamento masterpower que treinamento é esse um treinamento onde eu vou te ensinar a ministrar a unção na prática eu vou colocar uma pessoa longe de você tá uma pessoa distante 10 metros de distância e vou colocar você pra ministrar nela e ela vai cair porque uma coisa é eu te ensinar a teoria teoria é difícil mas a prática você nunca mais esquece comenta aí prática eu nunca mais esqueço comenta aí prática eu nunca mais esqueço vou te ensinar a minha instalação do toque físico por sopro por água com paletó com talite com com água à distância tentando só a minha instalação com gravata vou te ensinar tudo como você jogar a gravata a pessoa cair tá tá na bíblia tá não é nada fora da bíblia e Jesus ministrar eu vou te mostrar vou também treinar você na prática vamos fazer exercícios de projeção espiritual é mano que é o método AS tá então você quer ser um avivalista quer ser arrebatado e espírito venha aposto eu preciso de um milagre de uma cura de uma cirurgia espiritual venha que nós vamos fazer cirurgia com todos que vierem tá cirurgia espiritual no outro treinamento foram mais de 20 mulheres que eu fiz cirurgia espiritual assim duas horas cirurgia espiritual foram curadas libertos também vamos fazer o mapeamento espiritual primeira vez em um treinamento que eu vou fazer em uma igreja em algum lugar que eu nunca fiz o mapeamento espiritual vai ser muito forte não vou contar os detalhes hoje numa outra live eu conto como vai funcionar o mapeamento espiritual é a quebra de maldição hereditária por isso que sua vida em São Ministério tá travada porque você não investigou a raiz só que o problema das igrejas é que elas só tratam elas só cortam a árvore na metade o conhecimento que temos hoje é raso sobre libertação mas quem entende libertação de alto nível sabe que você tem que arrancar o mal pela raiz mas você tem que investigar qual que é a raiz do câncer por isso tem pessoas que você olha elas não são curadas por isso tem pessoas que a vida delas sempre estão travadas parece que elas sempre voltam pro lugar se abre uma igreja a igreja lota passa dois dias a igreja está vazia de novo seu casamento fica bom dois dias e ruim dois meses porque não foi tratado então vamos fazer mapeamento espiritual e finalmente o melhor de todos o Yom Yom Kippur o que é o Yom Kippur alguém sabe o que é o Yom Kippur comenta eu sei vamos bater 200 likes e passar os códigos logo aí quem sabe o que é o Yom Kippur comenta eu sei rápido e quem não sabe comenta eu não sei o Yom Kippur é um dia profético os profetas sabem disso os profetas dimensionais que tem portões lembra que eu falei sobre portões na live que eles abrem em dias específicos e o mais importante deles que abre no ano é o dia de Yom Kippur primeiro vem Rosh 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 Hashanah que são os 10 dias anteriores ao Yom Kippur e depois em Rosh Hashanah o que acontece para nós o ano novo é 31 de dezembro mas o ano novo bíblico ele vai acontecer em Rosh Hashanah são esses 10 dias de transição nesses 10 dias o Senhor ele abre um livro e ele vai julgar ele vai todos estarão inconscientes ou não diante do tribunal celestial de Deus que todo mundo fala do tribunal só no juízo final mas o tribunal de Deus quem é ministro de libertação de alto nível sabe o que eu estou falando e quem é profeta dimensional também sabe você com certeza foi lá eu fui lá várias vezes esse tribunal ainda continua rolando quando o Jó quando o diabo foi acusar Jó diante de Deus foi no tribunal porque esse tribunal continua funcionando está lá em Zacarias para te provar na Bíblia que esse tribunal funciona ainda hoje ele não parou Deus é o eterno juiz a Bíblia fala o tempo todo que Deus é juiz se Deus é juiz então tem tribunal tem advogado e tem acusador lá em Zacarias lê lá tal sumo sacerdote Josué que lá foi em experiência de rebatamento que Zacarias teve que ele viu aquilo e diante do sumo sacerdote Josué está o acusador e está o advogado está o promotor que o acusador advogado está o juiz que é Deus só que Deus ele justifica a causa do sumo sacerdote Josué que simboliza ali né representa ali o povo de Israel e o sacerdócio que foi destruído em Israel estuda gente cronologia bíblica que quem não estuda a Bíblia vai me criticar mas quem estuda a Bíblia vai familiarizar com as coisas que eu falo estuda cronologia bíblica vai ficar rádio do que eu estou falando aqui então Zacarias ele teve essa experiência porque isso foi depois né do exílio dos 70 anos da Babilônia que é quando o povo de Deus retorna para reconstruir Jerusalém que é Neemias e logo após o profeta Zacarias Zorobabel e o sumo sacerdote Josué aí o que que acontece o tribunal é real só que nesse dia Deus ele vai ver todos os atos do ano anterior e ele vai julgar o que vai acontecer no próximo ano a partir dos 10 anos a partir do ano anterior daquela pessoa então aqueles que são inteligentes porque Daniel já falava que os sábios eles entendem os sinais do tempo e o que que eles vão fazer eles vão fazer o que os judeus fazem eles vão se humilhar para Deus nesse dia pedindo perdão pelos pecados Deus me perdoa vão se humilhar 24 horas de jejum é uma ordem perpétua não é ele fala assim não isso é só judeu não é só judeu é real está lá é ordem perpétua e lá em atos apóstolos vai estar escrito lá não vou entrar a fundo aqui agora que quando Paulo teve o naufrágio vai ter sido assim lá sobre o jejum eu vou entrar isso a fundo outra live hoje não porque eu quero falar só sobre o manto aqui que eu vou passar aqui para vocês sobre o jejum tá vou gravar lá só falando sobre Yonkipu o jejum Paulo fazia esse jejum tá então Yonkipu não é qualquer dia não é religioso esquece negócio de religioso tá é algo profético são dias proféticos e não tem qual que é o melhor horário apóstolo para treinar o arrebatamento 3 da manhã 6 da manhã 9 da manhã meio dia por isso que Jesus morreu 9 da manhã e ressuscitou 3 da tarde é foi as 9 da manhã que o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes são horários proféticos do mesmo jeito que tem horários proféticos tem dias proféticos no ano e esse dia é Yonkipu aí Deus vai e fecha o livro nesses 10 dias vão ficar em consagração né vamos tudo que você fizer nesse 10 dias vai potencializar 7 vezes para o próximo ano nesses 10 dias eu costumo juntar um monte de roupa doar para as pessoas que precisam abençoar com dinheiro cesta básica abençoar o homem de Deus e no final nós selamos com o sacrifício assim como no último horário de Yonkipu todos tinham que fazer um sacrifício né só que esse dia não é só um dia de arrependimento é um dia de bênção de Deus na sua vida aí entra a libertação Deus vai revogar a maldição Deus vai revogar a maldição hereditária então o dia também que Deus revoga a maldição que ele fez com o sumo sacerdote Josué lá no livro de Zacarias ele vai revogar maldições nesse dia então nesse dia além de Deus revogar as maldições ele também vai decretar o que vai acontecer no próximo ano e ele vai abreviar a bênção ele vai abreviar a sua conquista naquele ano amém é tão forte que eu faço o Yonkipu desde 2016 já vão para 6 anos a primeira vez que eu fiz é porque eu queria ver se era verdade alguém me falou fiquei induvidoso falei vou fazer para ver amigo é verdade vou te falar o meu ministério um dos segredos dele se não o maior é o Yonkipu porque tudo que eu conquistei em Deus os dons as maiores revelações até mesmo o rebatamento do espírito foi no dia de Yonkipu porque o Yonkipu é um dia que os portais estão abertos então é muito fácil você sair do corpo no dia de Yonkipu então no dia de Yonkipu olha o que eu vou fazer segura o código que é pesado o número está aí do WhatsApp vou fazer o treinamento masterpal você vai vir aqui vai dormir vai comer vou fazer o treinamento masterpal logo após o treinamento masterpal durante as 24 horas de jejum vai comer vai dormir vai ter todo um procedimento na inauguração vamos fazer o treinamento de arrebatamento eu não quero fazer nada muito pesado porque eu sei que a gente fica mole com o jejum então vou fazer um treinamento de projeção espiritual vai ser bem legal é tudo na prática você deita eu faço lá os mistérios que eu não vou falar que só para quem for vai saber aí tá quando for para finalizar o Yonkipu você vai me trazer uma carta com tudo que você quer da parte de Deus e uma outra com as maldições com as macumbas que você crê que foi enviado na sua vida com os pecados que eu vou explicar como vai funcionar você vai trazer para mim eu vou pegar o martelo e vou decretar a bênção de Deus de outro para o dia de decreto e vou decretar a quebra de maldição vou rasgar aquele papel na hora eu vou te entregar o talite assim que você fala assim que você entregar o sacrifício pode falar vou te entregar o talite a mesuzá e vou transferir a capa dobrada vou falar Deus no dia de Yonkipu que é um dia que está a atmosfera alinhada eu quero reivindicar a capa dobrada sobre a vida do teu filho levanta o ministério dele duas vezes mais se eu ministro em 10 nações eu quero aquele ministro em 20 pega a capa leva e vai embora e vou entregar a mesuzá que simboliza prosperidade simboliza saúde simboliza casamento feliz quando você pegar logo após vamos ter um banquete ali apostólico e um outro mistério que eu não vou falar hoje mas dá tempo aí eu vou subir um monte vou fazer um sacrifício vou pegar todos esses pedidos vou queimar no monte vou ficar na cinza deitado me humilhando assim como o Nínive na presença de Deus e vou falar Deus revoga toda maldição porque eu acredito eu sou um homem de Deus que paga o preço para o povo ser abençoado que o homem de Deus ele tem que se humilhar assim como Moisés subiu um monte e clamava pelo povo o homem de Deus tem que subir um monte para o povo ser abençoado aí eu vou me humilhar na cinza vou queimar os pedidos vou queimar as cartas e vou falar Deus eu reivindico milagres eu vou fazer um sacrifício eu vou subir um monte não escandaliza tá gente você não é obrigado a fazer não faça não recomendo ninguém fazer eu vou fazer porque eu senti de Deus tá de subir um monte de joelhos é um ato profético um sacrifício meu não faça isso eu não recomendo ninguém fazer isso é algo que Deus falou tocou no meu coração para mim fazer então não faça não recomendo ninguém fazer eu vou fazer nem minha esposa vai ser só eu só eu fazer sacrifício porque o que eu puder me doar o máximo para o povo de Deus receber o milagre eu vou me doar aí na hora que eu subir o monte vou queimar todos os pedidos vou falar Deus eu quero a capa dobrada para eles e vou levar o sacrifício de vocês tá em cima do monte que vão ser lá com sacrifício e os outros detalhes não vou falar hoje não dá tempo eu vou falar para quem for participar que é muito detalhe é muita coisa talvez vou levar vocês para um monte comigo tá bom só que eu tenho que ver como que eu vou fazer né se eu vou pegar um ônibus contratar um ônibus não sei eu tenho que ver vai ter muito novidade vai ser forte o mistério tá bom vou também presentear vocês vai ter muita novidade porque é a inauguração eu posso falar então já chama eu ir no whatsapp é 62 984 15 7197 ou 62 8401 4035 ou eu ou após ou meu irmão o evangelista Gustavo eu tive o prazer de colocar meu irmão que ele me representa e ele sabe desse ministério do meu trabalho tão bem quanto eu você perguntar assim para mim Mateus qual foi a alma mais difícil que você ganhou para Jesus foi meu irmão meu irmão estava no mundo meu irmão era alcoólatra aos 14 anos meu irmão era alcoólatra para você ter noção aos 14 ele já pegava mulher já estava com suspeita de AIDS ele foi uma das almas mais difíceis que eu ganhei para Jesus e hoje o meu irmão ele é o meu discípulo ele é um dos caras que anda comigo que me serve ontem mesmo nós fomos trabalhar fomos gravar vários vídeos você vai ver essa semana vários vídeos no youtube que nós gravamos lá no parque e ele aulas também para projeção para o G5 que nós fomos lá então amigo eu não caí aqui de paraquedos tem gente que fala assim ah você é jovem isso é imaturo amigo eu não comecei hoje eu sou cristão desde os 8 anos de idade tá comecei a pregar na Deus em amor com 12 anos eu já era pregador São Mirim já tinha ponto de culto só não abria igreja por causa que os parentes não deixou não abria igreja aos 16 anos eu já era pregador itinerante pregava viajava então não nasci de ontem eu tenho muito tempo de trabalho de obra de ministério de chamados já trabalhei com usuário de droga já fiz trabalho de cura na rua já fiz trabalho de evangelismo nas escolas já fiz muitos projetos mas isso não importa só pra você saber que eu não nasci não comecei no evangelho homem eu tenho uma bagagem pra ensinar tá eu não sou apóstolo à toa foi um processo eu estudei ralei busquei renunciei pra estar aqui hoje tá bom então vamos lá gente eu vou passar pra vocês os códigos quem já chamou comenta aí já chamei chama lá no whatsapp eu chamo lá agora aí vocês retornam rapidão pra live vamos bater 200 likes vou falar o segredo não só dos avivalestas mas o segredo de todo ministro de poder qual que é o segredo apóstolo o segredo tá lá em lucas 619 anota eu não vou abrir aqui não tá lá em lucas 619 que é um dos princípios bíblicos se chama princípio SP o que que é o princípio SP lá em lucas 619 tá escrito assim dele saia poder que curava todos porque hoje nós colocamos as mãos sobre os enfermos eles não são curados porque hoje nós oramos as pessoas não são batizadas com o Espírito Santo porque hoje nós ministramos as pessoas não são tocadas por Deus porque nós não sabemos desse princípio alguns por acidente de vez em quando sem querer acabam liberando aplicando esse princípio tem 5 tipos de ministro anota aí tem um ministro espontâneo o que que é um ministro espontâneo é aquele que por acidente aplicou os códigos um dia lá ele sentiu muita presença de Deus e ele começou a arrepiar a toa e ele soprou e a pessoa caiu aí no outro dia ele soprou a pessoa não caiu um dia ele ficou cheio da unção revelou depois ele não conseguiu mais revelar aí de vez em quando uma vez na vida outra vez na morte ele revela um dia ele foi lá orou a pessoa foi curada depois de 10 anos nunca mais aconteceu porque sem querer por acidente ele aplicou os códigos porque os segredos eles tem metodologia tem passo a passo essa crença de que Deus vai possuir que Deus vai te usar por acidente por livre e espontânea vontade dele é engano é coisa preguiçosa Deus é quem se prepara quem se dedica quem estuda quem busca que nem você aí tem um ministro que ele é um ministro autodidato o que que é um ministro autodidato é o cara que ele aprendeu observando o outro fazer ele viu que o cara quando ele vai que quando ele vai orar por por mudo falar ele falou mas esse cara ele coloca adoração ele observou ele coloca adoração olha lá ele fala em línguas um minuto agora ele se humilha na presença de Deus ele vê se a pessoa tem fé olha lá agora ele vai soprar na boca soprou na boca e agora ele está incentivando a fé ele observando ele consegue ministrar igual só que ele não sabe ensinar é aí que é outro mistério você fala pra ele assim me ensina ele não sabe não é nem maldade porque ele não sabe mesmo que nem o espontâneo ele sabe fazer mas ele não sabe explicar você perguntar pra ele falar como que você faz pra revelar placa de carro ele vai falar não sei só sei que Deus me usa assim não sei te explicar é oração e jejum aí tem um outro ministro que é o ministro técnico o que que é o técnico é a pessoa que ela tem a técnica ela sabe liga pra mim a poça por favor é essa aqui o que que é a pessoa técnica que aí escureceu escurece tudo ela é técnica como que é isso ela sabe ministrar ela tem uma facilidade que ela é mestre ela tem uma facilidade em ver passo a passo em ver padrões toda vez que eu toco com a mão assim a pessoa é curada mas quando eu toco assim não é toda vez que eu prego assim a pessoa é curada mas assim ela não é porém ele não sabe ensinar pois ele é técnico ele sabe ministrar só com a técnica eu conheço eu tenho amigos conheço pessoas assim eles não sabem ensinar mas eles sabem a técnica eles são técnicos tá eles sabem ministrar sabe o que que eu vou dar um exemplo de um ministro de cura técnico ele chega na igreja e ele ora e todos os enfermos são curados aí eles falam assim qual que é o seu segredo como que você faz ele fala eu não sei eu só sei que eu ativo a fé do povo eu ouvi os falados eu acho muito massa eu ativo a fé do povo e quando eu ativo a fé do povo todos os enfermos são curados porque Jesus diz e de curar os enfermos expulsar os demônios esse é o técnico só que ele não sabe ensinar agora tem o intuitivo o intuitivo é aquele que ele não é técnico ele depende 100% do Espírito Santo esse é bem em mim qual que é a diferença do técnico com o intuitivo ambos são direcionados pelo Espírito Santo só que o técnico ele observou os padrões por exemplo o técnico ele percebeu que toda vez que ele adora o povo recebe mais e ele percebeu quando ele não adora o povo não recebe ele falou então eu vou começar a adorar vou colocar o povo para cantar porque quando o povo não canta eles não recebem quando eles cantam eles recebem já o intuitivo ele não vê essas coisas ele crê que tudo é pelo Espírito Santo ele fica esperando o Espírito Santo falar com ele o técnico ele chega na igreja e fala quantos aqui estão doentes vem para o povo agora ele ora para todos já o intuitivo o intuitivo fica esperando é o autodidata porque minha letra gente tem que ter o dom de interpretar letras não é nem interpretar a língua é interpretar letras o que acontece o intuitivo é o código pesado o intuitivo me lembra de falar do presidente Arles com a aula de interpretação divinas o intuitivo na hora que eu vou falar o manto lá ele depende do Espírito Santo para falar com ele ele não sabe nada ele chega na outra ele não sabe nada o que tem que fazer ele fica esperando a hora que ele fala ore agora e a gente declara que é assim ore agora pelos ouvidos surdos tá senhor vou orar pelos ouvidos surdos vem para cá esse é o intuitivo ore agora pelos mudos sim senhor se Deus não falar ele faz nada por isso tem dia que ele toca as pessoas caem tem dia que ele não vai lá tocar o técnico não toda vez que ele toca o povo cai mas o intuitivo não ele fica esperando Deus falar com ele a hora certa porque ele não sabe a metodologia então talvez você se encaixe em um desses quatro ou você é o técnico ou você é o intuitivo ou você é o autodidato que você aprendeu observando andando com alguém que é filho de peixe peixinho é se você anda com o pastor usado por Deus você vai começar a ser usado por Deus mesmo que você não saiba a metodologia só de andar com ele e observar e o espontâneo que é aquele que sem querer foi olhar pro doente doente e foi curado depois nunca mais aconteceu e tem esse errado e esse sou eu e esse é você esse aqui é raro eu quase não conheci um como ele eu conheci dois minha vida toda não tô mentindo dois ou três que é o treinador o treinador ele é ele consegue ser intuitivo técnico autodidata e ainda ensinar vou dar um exemplo aqui do espontâneo você entendeu o espontâneo chegou lá tinha um mudo vê se tem cinco ministros usa sua imaginação e vai ele chegou lá falou assim ó recebe a cura aí ele sem querer por acidente colocou adoração aplicou os códigos se carregou dá um som o cara foi curado depois nunca mais aconteceu o autodidata ele anda com o menino de cura e ele observou o menino de cura coloca adoração ele fala seja curado em nome de Jesus ele incentiva a pessoa toma a muleta dela joga unge a cabeça dela e ele faz a mesma coisa ele vai lá cura agora o cara só que ele não sabe ensinar já o técnico ele é a mesma coisa que o autodidato só que o técnico ele é técnico ele sabe diferente do autodidata qual que é a diferença do autodidato com o técnico após é que o técnico ele sabe o passo a passo muito mais que o autodidato o autodidato ele não sabe tanto passar ele não vê tantos detalhes ele vai inconsciente ele pegou de forma inconsciente mas o técnico não ele já sabe por mais que ele não ensina o lobo sabe ensinar mas ele já sabe de forma consciente como fazer ele fala não quando eu adoro assim acontece ele faz tudo proposital ele pegou de forma proposital o autodidato pegou de forma inconsciente observando e tal o técnico não ele vai lá vou adorar aqui agora vou ativar a fé vou ungir vou fazer fazer aquilo o intuitivo não é a pessoa que ela vai orar vai olhar pro inferno e ela vai esperar Deus falar com ela se eu oro por cura ou não oro eu oro por cura ou não oro eu oro por cura ou não oro fala comigo se eu oro ou não se Deus não falar eu não oro aí você vai falar pra ele como ele vai orar se o senhor quer que eu oro de barriga pra baixo de joelho em pé onde o senhor quer que eu toco nessa pessoa já o treinador não o treinador ele sabe o passo a passo ele é tanto intuitivo como o técnico como autodidata ele sabe ele sabe explicar ele sabe os pontos de ativação ele sabe ministrar de todas as formas de cura possível que tem várias formas de ministrar a cura em todas as operações de cura ele pega uma pessoa ele fala vem aqui amigo ministra a cura nessa pessoa eu vou te ensinar faz assim faz assado pula assim faz assim com a pessoa ele sabe o segredo e ele ensina rápido numa facilidade sem enrolação papo prático já teve pessoa que eu ganhei pra Jesus no mesmo dia que eu ganhei pra Jesus eu coloquei ela pra curar os enfermos comigo na rua vamos lá nós dois curar os enfermos mas eu não sei como que faz isso eu não sei como que ora me mostra vamos nós dois você vai ver pronto esse é o treinador tá então em Lucas 6 19 vai dizer que dele saia poder curava a todos o que acontece porque hoje nós tocamos as pessoas não são curadas um dos segredos é o toque mas não adianta só tocar você tem que liberar o poder que é o princípio SP você tem que liberar a unção unção virtude perfume vinho novo poder águas vivas são sinônimos é a mesma coisa a Bíblia fala o tempo todo da mesma coisa unção virtude poder é tudo a mesma coisa tá é tudo faria do mesmo saco só muda os finômetros são os sinônimos tá vai dizer assim que a mulher do fluto de sangue tocou em Jesus e ele diz assim de mim saiu virtude algumas tradições vão dizer de mim são o poder aí Pedro fala assim mas senhor tem um monte de pessoas te tocando como que o senhor vem dizer que alguém te tocou quando ele fala assim alguém te tocou aí ele fala porque de mim isso é a virtude ou seja ela conseguiu extrair o poder de Jesus por isso vai dizer assim que dele saia poder que é o fluxo comenta aí fluxo da unção fluxo é o fluxo que está lá em João 7 38 e do seu interior virão rios de águas vivos então a partir do momento que o Espírito Santo vem morar dentro de você e você é batizado com o fogo do Espírito Santo próximo passo é fluir esse poder fluir essa unção então qual que era o segredo de Jesus curar os enfermos está lá em Lucas 4 14 Lucas 5 17 e Lucas 6 19 Lucas 4 14 ele regressou da Galiléia no poder do Espírito Lucas 5 17 o poder do Espírito estava sobre ele para curar e Lucas 6 19 dele saia poder curava todos do mesmo jeito é para o batismo do Espírito Santo vamos ver que Pedro e João vai até em Samaria Felipe ele tinha aberto uma igreja ali em Samaria e eles impõem as mãos e os samaritanos são cheios do Espírito Santo e falam em outras línguas essa era a evidência ou eles eram embriagados do Espírito ou profetizavam ou magnificavam a Deus ou falavam em línguas mas repare que eles não só colocavam as mãos mas eles também liberavam o poder e Simão Márcio percebeu porque Simão sabia do fluxo do poder ele sabia que tinha que ter um fluxo de energia ali aí ele falou eu quero essa autoridade de tocar as pessoas serem cheias não são e ele era recém convertido só que Pedro não ficou irritado por ele pedir o por ele pedir essa capacidade que é o Ministério de Avivamento de tocar as pessoas serem cheias do Espírito Santo ele ficou irritado porque ele ofereceu dinheiro em troca disso a intenção dele não era pura então eu não queria isso em prol do René eu queria isso para algum outro propósito que não era o reino de Deus provavelmente era para promover o nome dele você vai ver aqui que Paulo chega em Etras e ele fala assim vocês conhecem o Espírito Santo? aí o povo de Etras fala nunca nem ouvi falar sobre o Espírito Santo ele impõe as mãos sobre os samaritanos e eles são cheios do Espírito Santo Pedro fala para o paralite que eu não tenho nem ouro e nem prato para o coxo ele fala eu não tenho ouro e nem prato mas o que eu tenho eu te dou que é um sonho ele libera um sonho vamos ver também em outras passagens onde os apóstolos eles colocavam as mãos só que não é só colocar a mão você também tem que liberar o poder Jesus quando ele impunha as mãos era para criar o que? uma conexão porque não tem como você liberar o poder sem antes estabelecer uma conexão vai bater o 200 like deixa eu ver então o que é a unção do Espírito Santo? a unção é um combustível já viu o carro? já viu o carro? como que carro vai andar sem gasolina? como que seu celular vai estar ligado sem carregar a bateria? a unção ela carrega ela é um combustível e a fonte dessa unção é o Espírito Santo que mora dentro de você ou seja a fonte dessa unção é Deus comenta aí Deus é a fonte da unção então a partir do momento que o Espírito Santo vem morar dentro de você a partir desse momento que o Espírito Santo vem morar dentro de você você já pode acessar essa unção só que é lógico que você vai ter que aumentar ela receber os sons específicos que eu vou explicar agora esse aqui é o Espírito Santo imagine que o Espírito Santo tem um ovo e dentro dele está a gema essa gema é a unção o Espírito Santo é o sol e a unção é o calor então a unção flui de dentro do Espírito Santo que flui de dentro de você então a unção ela flui de dentro para fora todo mundo pensa que a unção é de fora para dentro é de dentro para fora então você tem que acessar a unção de dentro de você você tem que olhar para dentro de você o reino de Deus não está fora Jesus disse está dentro mas agora o que vem um dos maiores mistérios do reino dos céus a física quântica está comprovando a existência da unção e da espiritualidade tem uns bocóió e algumas pessoas que às vezes não falam por mal que criticam o fato que eu falo ciência nas lives primeiro amigo vamos parar de passar para o mundo que o povo de Deus é um povo puro tem pessoas que fazem aula de robótica tem ateus pessoas que não tem religião que me assistem só porque eu falo sobre física quântica eles acham o máximo só para assistir mesmo diz um cara que ele faz como é que eu amo o curso aquele cara que ele diz que ele fazia é algo na física ramo da física não é? eu queria lá que ele assistiu aquela live das frequências não o senhor achou o máximo não sim mas ele estuda na área da astronomia esqueci a área que ele estuda lá e ele achou o máximo primeiro parar de passar para o mundo que o povo é burro porque entenda algo nós somos seres racionais e lógicos tá? e a ciência não é do diabo a ciência ela comprova a bíblia tá? eu te provo isso a ciência comprova a bíblia lá em salmos está escrito assim os céus proclamam a glória de Deus e a obra de suas mãos então a ciência ela comprova a glória de Deus e a obra das mãos de Deus ou seja a ciência ela prova a existência de um criador estudando o que? a probabilidade estudando a perfeição matemática do universo a física clássica e a física quântica porque tem leis que elas são muito perfeitas matematicamente tem a parte teórica e tem a parte que ela é o equilíbrio ela é perfeita é uma lei perfeita tem a lei da conservação da energia da conservação da mágica por aí vai o que que acontece? a ciência ela não é contra a bíblia em nada ela é contra a ciência pelo contrário se você acha ruim eu falar de ciência na live rasga a bíblia porque a bíblia vai dizer que quando Ezequias foi curado Isaías pegou um figo e passou em Ezequias sabe o que que é isso? é aula de medicina tá? então a bíblia não é só um livro religioso ela é um livro também histórico medicinal científico filosófico histórico e por aí vai tá? literário poético figurativo a bíblia é um livro completo são livros né? completos é uma biblioteca meus bíblos biblioteca então pega o código que é pesado a bíblia não descarta a ciência pelo contrário você vê que Jesus ele falava o tempo todo sobre a agricultura agricultura é o que? ciência você vai ver Jesus falando sobre biologia botânica anatomia isso é o que é? ciência gente Jesus falava de ciência os profetas e os apóstolos falavam muito sobre ciência você vai ver nas cartas de Paulo você vai ver nos livros proféticos só de falar assim e o coração de tudo que se deve guardar guarda o coração o que que isso do coração? é a ciência? Salomão em provérbios em eclesiastes e em salmos ele falou muito de botânica botânica biologia no livro de Jó vai ter várias referências sobre física clássica sobre astronomia sobre astrobiologia lá no livro de Jó viu? é então leia a bíblia para de quem critica é porque não está estudando lá em Gênesis 1 e 2 e 3 então amigo você vê física quântica ali no 12 descobertas que os cientistas fizeram eu acho que a bíblia já falava porque um dia eu quero fazer uma live explicando o criacionismo e o estudo da ciência sobre o criacionismo e como o evolucionismo casa com o criacionismo mas isso não é meu chamado por isso não falo muito disso mas eu fiz um estudo o Espírito Santo mostrou o segredo o mistério profundo da criação do universo casando com a ciência e há alguns aparentes contradições mas enfim voltando o que que a ciência fala sobre a unção? o que é a unção? a ciência não dá esse nome a unção a ciência descobriu algo chamado energia se você não acredita em energia primeiro jogue seu celular fora você não gosta de física quântica primeiro para de ir no médico você é um hipócrita porque ir no médico é ciência tomar remédio é ciência seu celular é ciência energia elétrica você está assistindo eu ainda na sua televisão no seu celular no seu computador isso aí também é ciência joga fora por causa da evolução da ciência que hoje nós temos esse conforto porque até 100 anos atrás nem vasa o povo tinha sanitário tá bom? então energia é energia eu vou conjeturar aqui para ficar fácil pense que o universo é o oceano e esse oceano que nós chamamos de água vamos chamar de energia só que ela está vibrando Jesus falou sobre águas vivas o que é uma água viva? é uma água vibrando se você for olhar para o universo aposta eu não quero saber de física quântica amigo quando eu comecei a entender sobre a física quântica que ela fala sobre a espiritualidade Deus começou a me usar três vezes mais e eu quero te passar o segredo aqui rapidamente todo o universo ele é composto por átomos o átomo tem o próton o nêutron e tem o elétron e dentro do próton vai ter ali as cordas vibrantes pensem em cordas que é o que Jesus chamou de águas vivas gente o tanto que Jesus era inteligente por que ele usou o nome água viva? o que é uma água? é dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio como que Jesus naquela época dois mil anos atrás sabia que água era viva? ninguém sabe cara isso por isso que você sente arrepio formigamento quando você é carregado a unção porque 70% de você é água e a água ela está viva se você olhar ela microscopicamente ela está assim você sabia que cada célula do seu corpo tem consciência? é? gente é muito top isso cada célula do seu corpo tem consciência própria é como se o Mateus fosse composto por milhões de minúsculos Mateuzinhos olha que pesado por isso que você sente essa unção pesada quando você carregar a unção vamos lá segura aí então é chamada de teoria das cordas são cordas como se fosse violão que elas estão vibrando e essas vibrações estão emitindo ondas para o universo então assim como o oceano é composto por gotas d'águas condensadas porque só vem uma gota d'água quando você pega armazena água no recipiente e goteja a água que nem um chuveirinho né para regar a planta regador de planta então o universo é um grande oceano de cordas vibracionais e alguma dessas cordas tem nome tem os vamos dizer que o elétron é essa corda elétrons prótons ou elas são compostas por essas cordinhas e tem uma chamada graviton o graviton é é é aquela que está relacionada com a gravidade né que eu quero explicar isso aqui não vai demorar enfim isso aqui forma todo o universo então descobriu que o seu pensamento o seu sentimento são ondas ou seja tudo no universo são cordas vibrantes então dependendo do sinal que você libera para o universo vai trazer um resultado para a sua vida então a fé é essa corda controlada meu pai me ajuda a explicar isso aqui vamos supor que você tem um violão todos nós temos violão só que nós tocamos a música de forma ordenada então quando Jesus falou para a gente ter fé ou quando está escrito em provérbios assim que assim como um e pensa no seu coração ele o é estava dizendo para você assumir o controle do violão vou dar um exemplo as pessoas ficam tocando o violão de forma aleatória pensando que tudo que acontece na vida dessa é por acaso minha vida é ruim ninguém me ama ninguém gosta de mim ela vai liberar essas ondas e essas ondas isso está na bíblia eu não vou entrar na área da bíblia não vou entrar só na área da física a conta para você entender o que é a unção elas vão criar forma porque na lei da conservação da energia nada é destruído é o criado só muda a forma lembra que lá em Gênesis toda hora a bíblia vai falar que Deus deu forma algumas coisas Deus criou outras ele só formou criar é trazer algo a partir do nada formar é trazer algo a partir de uma matéria prima a tradução dos originais criar e berexir o que acontece essas ondas elas dão forma para aquilo que você pensa para aquilo que você acredita e para aquilo que você fala por isso Tiago olha o que você tem um cabelo incrível como que Tiago sabia o que a física descobriu agora pouco tempo que a sua boca ela molda a sua vida é como se você tivesse o poder se fosse uma estátua se você tivesse o poder de esculpir você mesmo através do seu pensamento sentimento e palavra por isso que Jesus falou não andeis ansiosos porque ele sabia que a ansiedade traria mais coisa ruim do que coisa boa porque ao invés de comer ou vestir ele estava ensinando a ter fé porque quando você tem fé você libera uma vibração para o universo que é o que? eu estou descansando aí tudo bem que é o descansar no Senhor o principal vai dizer lança o Senhor a vossa ansiedade mas quando você está ansioso você lança para o universo o que? eu não acredito em Deus aí o que é que o universo vai liberar para você de volta? mais ansiedade mais sofrimento mais angústia mais dor então tá o que é resumindo aqui vamos bater 200 likes aí galera 200 likes então tem várias energias coisas no universo e uma delas é a chamada bioenergia que a energia que está nas plantas nos planetas no ser humano e essa bioenergia ainda está sendo estudada pelos cientistas mas eu acredito tá esse aqui é teórico não vamos lá pelo que já foi provado pela ciência eu vou pelo que eu acredito então a ciência provou que o nosso corpo e eles medem isso vou te provar quem já foi já fez cardiograma aqui o cardiograma é para medir a frequência do seu coração quem já viu o filme quando a pessoa morre tá que ele é um cardiograma do mesmo jeito tem como medir as ondas cerebrais que são cinco estados que vai do beta ao teta o que acontece o ciência provou que você o tempo todo demanda energia então você se tirar uma foto sua tá tem uma câmera especial aí que quando tirar a foto da pessoa dá para ver esse campo de luz ao redor dela e nesse fotografia especial com esse nome agora acho que é raios gama você vai ver que você é como se fosse um monte de cobrinhas vibrando dentro de você você é uma grande massa de cobrinhas de cordinhas que estão vibrando só esperando você dar um comando para elas darem forma aquilo que você quer olha que impressionante eles provaram que nossa mente ela explode energia sete vezes por segundo por isso que o senhor Jesus disse que só de você desejar a mulher você já cometeu adultério porque a ciência provou que quando o homem olha para você ver que coisa louca ele está lá na pornografia por isso que a pornografia é uma das coisas mais perigosas que tem hoje que o diabo está usando para destruir o povo de Deus masturbando creio que não tem criança né pensando em uma mulher ele de alguma forma está emanando energia negativa para aquela mulher e de alguma forma ele está sugando energia daquela mulher porque ele está liberando ondas relacionadas àquela mulher mesmo sem conhecê-la por isso que Jesus já falava gente Jesus é incrível ele falava coisas segredos que a ciência está provando hoje é por isso que até os cientistas respeitam Jesus gente Jesus é o cara eu não queria eu sou apaixonado em Jesus ele é o cara até os filósofos já conheci filósofo o ateu que quando alguém falava mal de Jesus ficava irritado eles não acreditavam em Jesus filho de Deus eles falavam ele era especial porque ele falava muitos princípios que hoje a ciência comprova e a filosofia também vê e afirma que é verdade o humanismo a sociologia está de acordo que é uma ciência com os ensinamentos de Jesus Cristo o direito a constituição a ética a moral foram formados a partir dos ensinamentos de Jesus Cristo então Jesus Cristo está mesmo ele é incrível mesmo que ele não fosse filho de Deus e Deus não sabe o que ele é se ele fosse só um mero homem que passou pela terra e morreu ele já seria incrível só pelos ensinamentos dele que fora que é só os que estão na Bíblia e os que não estão que se perderam os livros que se perderam então vamos lá então essas ondas elas são emitidas aí o que acontece a unção do Espírito Santo ela também é não só a unção tudo no universo são ondas eu não sei se são os elétrons ou é pra mim é uma energia desconhecida tá não dá um são não dá bioenergia mas eu acredito que é alguma dessas cordas é algo teórico tá os os caras que entendem da ciência não me julguem porque tem gente que entende muito mas eu acredito que assim como o Graviton que era teórico o Boston de Higgs era teórico eu não sei que nome a ciência vai dar mas eu dou o nome de um tronco o que seria um tronco seria algum tipo de vibração que está o tempo todo criando porque isso aqui vai bagunçar a cabeça de alguns mas eu vou resumir aqui rápido a outra teoria chamada teoria M que acredita que essas é essas é cordas também são membranas membranas gigantescas porque elas são minúsculas essas cordas mas elas também são membranas membranas gigantescas e essas membranas de alguma forma o tempo todo está criando novos big banks e isso condiz com a Bíblia e eu vou te mostrar agora tá porque o senhor disse assim haja luz ele liberou palavra o que que é palavra lá em Hebreus está escrito assim tudo foi criado pelo poder da sua palavra ou pela palavra do seu poder então poder e palavra na Bíblia palavra de Deus e poder e espírito é uma coisa só resumindo a palavra de Deus são ondas é frequência ou seja quando Deus diz haja luz ele liberou uma potência uma frequência um feixe de luz vou resumir aqui pra você entender vou mexer com a sua imaginação ele liberou o poder quando ele falou isso uma onda uma força energética que criou a luz olha que incrível porque a luz é o princípio de tudo porque a luz que ele estava falando ali não é a luz resumindo se fosse o dia de hoje com a linguagem de hoje e com a inteligência do povo de hoje porque o povo daquela época tinha outro entendimento seria assim e Deus a fonte quântica energética de todo o universo ele liberou vou usar aqui as minhas palavras houve uma uma grande onda frequência ali que criou ou melhor rompeu uma nova dimensão energética vou dar um exemplo pega um balde de água você já viu um balde de água joga uma pedra dentro do balde de água o que vai acontecer? a água que está parada vai liberar ondas então o Big Bang na verdade foi quando Deus liberou a palavra a palavra teve o mesmo impacto naquele grande oceano naquela grande sopa vou falar assim aquela grande sopa universal dimensional teve o mesmo impacto de uma pedra dentro de um balde de água e o que? criou um novo universo então a energia é o princípio de tudo para você entender melhor melhor essas cordas vibrantes então o que Jesus criou quando ele disse haja luz o Senhor criou foi essas cordas vibrantes por isso que Moisés quando ele teve essa visão isso foi uma experiência de abatamento em espírito que ele teve ele viu a criação ele tentou passar da melhor forma que ele conseguia entender ele viu o Senhor falando haja luz uma luz uma explosão de luz foi a forma que ele explicou só que hoje nós chamamos essa explosão de luz de Big Bang ou de teoria da inflação tem vários outros nomes tem muitos outros nomes não é uma regra que a ciência tem a parte teórica tem a parte que é a lei mesmo é o fundamento mesmo é irrevogável tem a parte que ela sempre está em construção em descoberta o que que isso tem a ver com unção lá em provérbios 423 tá escrito assim comenta aí hashtag vou ficar até o final ver quem é general mesmo lá em provérbios 423 tá escrito assim de tudo que se deve guardar guarda o seu coração porque dele procede águas vistas quem falou água viva ele estava falando do que eu estou falando aqui da lei da conservação da energia ele estava falando assim resumindo para o dia de hoje de tudo que você tem que proteger vigia com seu sentimento porque aquilo que você sente acontece se você tem medo de pegar covid você vai pegar covid se você tem medo de levar tiro você vai levar tiro se você tem medo de ficar pobre você vai ficar pobre se você tem medo de bicho papão você vai ver bicho papão se você está feliz você vai atrair felicidade é a lei da atração porque o nosso nosso espírito ele é magnético ele atrai então o sentimento lembra que eu falei que todo mundo tem um violão mas não sabe tocar eu toco de forma desordenada então o sentimento é você tocar esse violão e demitir para o universo a música que você quer vamos supor que eu toco a seguinte música eu estou triste ninguém me ama ninguém gosta de mim porque estou liberando o que vai acontecer o magnetismo vai e volta eu vou atrair o que? mais tristeza mais angústia e mais aflimento por isso que ele falou de tudo que se deve guardar guarda os seus sentimentos seus pensamentos e as suas vontades que eles procedem o que? águas vivas e é verdade a ciência provou é o cardiograma aquilo ali que você viu é água viva lá no cardiograma é uma onda é uma frequência nosso coração é composto por que gente? água por isso que o sangue é líquido então bora lá trazendo aqui de volta o assunto o que isso tem a ver com o sangue? nós somos uma fonte energética e nós temos vários pontos de energia esquece a espiritualidade transforma a ciência cada cela do nosso corpo nós temos trilhões de células no nosso corpo cada célula tem uma consciência própria ela armazena tá o nosso DNA ele armazena informações inclusive dos nossos antepassados saber que os seus filhos já nascem com seus traumas no DNA deles por isso que eu vou fazer pra quem vinha em Yom Kippur um ato profético eu tive que fazer comigo pra purificar o seu DNA com o sangue de Jesus tem um mistério que você purifica o seu DNA por isso que você tem facilidade de gerar câncer porque seu tio tinha câncer já carrega as informações negativas na sua genética dos seus antepassados se sua família tinha tendência a ter depressão você vai ter tendência a ter depressão também porque tá na sua genética você tem que purificar a sua genética com o sangue de Jesus e cada célula do nosso corpo ela depende de energia pra sobreviver e ela também emite energia o alimento mesmo é uma fonte de energia pro organismo mas eu não tô falando dessas outras energias tô falando da energia quântica essa energia eu quero falar não a energia essas outras energias que alimentam a energia você correr e por aí vai que ele já entra na arte da biologia da anatomia do corpo humano e blá 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 então a energia quântica cada ponto do seu corpo é uma fonte de energia quântica ou bioenergia o que acontece a unção do Espírito Santo ela é uma energia estranha porque ela não se enquadra em nenhuma dessa energia porque a unção é chamada de energia tem gente que se ofendeu que eu falei que a unção é energia porque a energia é tudo aquilo que influencia algo amigo é óbvio isso só de eu soprar eu sopro é o que? é energia palavra é energia sabia? se eu falar fogo é eu tô liberando energia então a unção é uma energia estranha o que que acontece essa é uma energia desconhecida pela ciência por isso que eu tenho um desejo de montar um laboratório fazer uma parceria com alguém que for físico que for cientista quiser fazer uma parceria você que acredita não são eu tô aqui disponível pode colocar aparelho em mim quando eu estiver ministrando porque eu acredito que a ciência tá provando a existência de Deus tá? e essa é uma das chaves pra ciência provar de alguma forma a existência de Deus então eu tô aqui disponível pra tem gente se quiser fazer estudos na hora que eu estiver revelando esses mantudos pode estudar na hora que eu estiver orando metal você banhar de ouro você estudar o metal o que que acontece no metal quando eu tô orando o que que acontece na água quando eu tô orando pra água e ela vira água de coco o que que acontece quando eu tô olhando por fogo orando por fogo ou o o objeto que eu tô orando ele pega fogo pode estudar não tem problema tô aqui pra cooperar o que que acontece a unção ela é estranha é uma energia estranha porque ela ela é uma energia interdimensional e ela é uma energia celestial porque ela vem diretamente do trono de Deus da fonte de tudo então a unção ela é a energia que cria tudo ela é a fonte criadora então assim como o senhor disse enquanto as outras energias só dão forma essa cria então quando você quando o senhor diz assim haja luz da boca dele sai o que? o que nós chamamos de unção que é o poder criador de Deus quando você carrega a unção do Espírito Santo amigo aquilo que você fala é instantâneo eu fiz um teste uma vez eu cuspei no meu dedo que eu gosto de testar de estudar colocar na prática e a mulher tinha um aparelho auditivo ela tinha um problema lá no típano dela parece que não sei parece que uma parte quando aconteceu um problema dela ela tinha que reconstruir um novo tipo e eu com a unção mentalizei um típano novo e eu liberei a unção dentro da ouvida daquela mulher e na hora a unção criou um típano novo pessoas que usavam óculos eu passei já o guspe no olho dela e soprei no olho dela e liberei a unção e mentalizei uma córnea e criou uma córnea nova já aconteceu de pessoas que estava faltando órgão então a unção ela é o poder instantâneo pega o código não é demorada é instantâneo criador de Deus é na hora porque tem pessoas que tem a perna encurtada quando nós ministros a perna cresce já viu quem já viu vídeos nossos aí no youtube ou no instagram ou no status nós orando e perna encurtada crescendo ali é a operação de maravilha porque vai ter que crescer o osso vai ter que crescer a membrana aquilo ali é condição é o poder criador de Deus então amigo você está carregando o poder de Deus dentro de você você nada eu vou falar aqui para você nada para você é impossível aconteceu uma vez você tem ideia eu estava com o microfone na mão e a unção ela é real ela não é um sentimento ela não é uma mentira ela não é uma imaginação ela não é fé ela é real ela é palpável você às vezes sente seu corpo vibrar uma vez eu peguei no microfone ela estava dando estática com o microfone quando eu pegava o microfone minha mão toda queimava e ficava e dava e doía porque minha mão estava muito elétrica e jogava por isso que eu acredito que a unção tem alguma coisa com os elétrons que eu ainda não não sei explicar o senhor ainda não me revelou essa parte porque o senhor me ensina o seu pisca quando estou perguntando o senhor para ele me explicar mais sobre essa dúvida que eu tenho e o que acontece quando eu toquei no microfone eu não consegui eu tive que colocar um pano fazer um monte de coisa para conseguir pegar o microfone e quem e aí muitas pessoas quando pegavam na minha mão eles sentiam como se fosse um como é que é o nome desli desli desfilibrador esqueci o nome desse troço agora ela sentiu a minha mão vibrando no corpo delas algo vibrando mesmo porque eu falava para você que a unção é energia é vibração quem já sentiu ela em alto nível sabe que você sente ela vibrando no seu corpo vibrando mesmo como se fosse quem já levou choque elétrico eu já levei a sensação é muito parecida eu já levei um choque elétrico uma vez minha perna colou na extensão meu pé colou na extensão estava descalço estava descascado estava na tomada eu pisei e colou parecidíssimo a descalca que a gente recebe então a unção do Espírito Santo ela é real ela é palpável e você sente ela às vezes ela parece uma massinha sério tem vezes que ela fica parecendo uma massinha que nem uma massinha mesmo tem vezes que já fiz vários treinamentos e eu colocava a pessoa para fechar a mão e ela não conseguia porque a unção é uma massa o que é uma massa? é uma energia condensada simples assim quando você sabe o seu piscar quântico você começa a trabalhar muito melhor na unção aí é a unção do Espírito Santo ela é real ela é viva ela quando ela entra no seu sistema nervoso libera hormônios de alegria de prazer para as pessoas começam a chorar ou a rei ela carrega o seu corpo e o seu espírito e a sua alma energeticamente falando de uma forma científica falando não só da forma espiritual se colocar uma pessoa sendo carregada a unção numa máquina de alguma forma vai ver que ela está sendo carregada de uma energia uma vez um hipnólogo veio discutir comigo e ele falou que eu usava manipulação mental das pessoas e eu falei para ele não amigo eu literalmente libero energia para as pessoas eu falei de uma forma que ele entendesse porque se eu falasse a unção ele ia entender tanto e ele falou então eu quero ver se é verdade não é que eu toquei nele e eu liberei a unção nele ele ficou pronto e ele quase caiu gente é real gente é vivo ele falou caraca eu estou arrepiando tudo cara que dia acha que é isso negócio é novo para mim eu falei a unção do Espírito Santo é real ela não é pela fé tem pessoas que eu só passo perto delas e elas caem tem vídeos no Youtube que eu passei perto da pessoa ela falou meu Deus alguém me empurrou o que aconteceu eu falei não amigo só foi a unção tem uma vez um rapaz quando eu liberei a unção nele foi a distância estavam os metros ele literalmente voou amigo tá no Youtube procura esse vídeo tá aí ele voou eu fiquei eu vou falar eu fiquei com medo porque dele machucar ele voou para trás ele desafiou as leis da física foi algo muito massa então a unção ela é real ela é viva e ela é palpável então a unção pega o código ela é a fonte de todas as manifestações de Deus você quer operar em qualquer mundo você tem que aprender o segredo método ASCM vamos lá vamos lá quem quer aprender o método ASCM comenta eu quero comenta aí eu quero eu quero vamos bater comenta aí eu quero quem quer aprender o método ASCM eu quero quem quer aprender o método ASCM quem quer o método ASCM é um método fácil rápido prático só que exige dedicação e treino tá eu treino muito gente na verdade você tem que acostumar o seu cérebro a viver treinando não só quando se for a mas o tempo todo o método ASCM ASCM é acessar sugar carregar e ministrar mas após como que eu sei que eu carrego a unção do Espírito Santo tem gente perguntando isso como que eu sei simples se você se deu em posição de mãos de alguém que é cheio da unção do Espírito Santo não estou falando o que ela fala porque tem dois enchimentos tem o da presença que todos nós estamos cheios da presença que a pessoa do Espírito Santo tem morado dentro de você Jesus disse assim eu vou e enviarei o Consulador não vai o dedo o olho do Espírito Santo o Espírito Santo ter o bem e acopla dentro do seu Espírito e tem a unção que era uma substância celestial tangível prestem atenção ela é uma substância celestial interdimensional tangível palpável e que ela pode ser sentida e detectada inclusive para a ciência então o que acontece a unção ela é real ela é viva ela é literalmente água os rios como Jesus falou então essa unção preciosa do Espírito Santo você acredita que eu perdi isso daqui o que eu estava falando gente eu não tenho vergonha de falar que eu erro pessoas que tem vergonha não tem vergonha não eu esqueci o que eu estava falando porque eu estava num raciocínio entrei outro a diferença da unção da presença então o que quando eu falo ser cheio da unção eu estou falando uma pessoa que seria o resultado na vida dela você vê que quando ela toca as pessoas caem as pessoas são curadas você vê a manifestação na vida dela ela fala em línguas uma quando eu fiquei sabendo sobre a transferência de unção eu fui em partição de pessoas que não carregavam a unção carregavam a presença mas não a unção aí eu fiquei frustrado porque Deus não estava me usando aí Deus foi e falou para mim assim mas é a mesma coisa o Senhor falou que você pedir pão para quem não tem pão essa pessoa que você pediu transferência quais são os dons que eu uso ela foi nenhum Senhor ela tem resultado eu falei não tem ele falou então você tem transferência da pessoa errada mas eu falei Senhor eu não conheço ninguém na minha cidade que tem esse manto que eu quero então corre atrás hoje eu recebo o manto diretamente de Deus mas no início não foi assim não no início eu tive que correr atrás de homens e mulheres de Deus no Brasil e fora do Brasil para receber transferência de unção transferência de unção é bíblica está lá em Romanos 1.11 1 Timóteo 4.14 2 Timóteo 1.6 está escrito lá em Deuteronômio 29 que Moisés impôs as mãos sobre Josué e veio sobre ele o Espírito de Sabedoria está lá em 2ª Reis creio que é capítulo 2 ou capítulo 3 que Elias joga a capa para Eliseu capa dobrada quando ele está subindo ao céu um redemoinho no carro de fogo no carro de fogo Jacó impõe as mãos impõe as mãos sobre Josué então a transferência de unção ela é bíblica tá porém ela não é a única regra para você receber a unção tem 5 ativações anjos Deus impartição network e mastermind que é por associação e por treinamento é isso que acontece com alguns ministros que nunca subem em partição eles tentam 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 treinam faz 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 que uma hora acontece que nem o Todd White Todd White ele orou por 480 enfermos a partir do 480 começou a acontecer as curas porque o don está dormecido tem que ir colocando ele para trabalhar é mais difícil é mas é possível então comenta aí quem quer aprender 10 pessoas saiu comenta aí hashtag vou ficar até o final então como que se acessam são tem diferença em acessar e açugar o acessar está lá em Efésios não vos embriagueis com o vinho onde há debacidão mas encheiros o Espírito Santo quando eu sou fraco é aí que eu sou forte porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fracas quezas se você for ler lá também em Abacuque 2.4 está escrito assim e dele e das suas mãos saiu o raio a sua aparência era como a luz e das suas mãos saiam raios brilhantes e ali estava morado o poder então o poder morar onde? da presença lembra da imposição de mãos das mãos saiam raios brilhantes Miqueias 3.6 ou é 3.8 está escrito assim estou cheio do poder do Espírito do Senhor para proclamar Israel seu pecado e a Jacó a sua transgressão tudo isso aqui é acessar a unção Jesus ele expirou inspirou e disse efatar aí ele acessou e liberou a unção para criar para curar o rapaz que era mudo e surdo agora vamos lá onde está o sugar Deuteronômio 32.13 que tem diferença entre sugar e acessar chupai o mel da rocha e o azeite da dura pederneira tem cinco formas de acessar a unção por adoração falando em línguas é rendição rendição focada adoração rendição rendição focada falar em línguas rendição rendição focada adoração já falei adoração rendição rendição focada pega o código gente, você não tem que ter medo de errar não quem é perfeccionista que tem medo de errar é tanta revelação que Deus me dá que às vezes eu esqueço porque eu tenho vários cadernos anotados com revelações que eu ainda nem cheguei a falar no online, é muita coisa minha cabeça esquece mas quem me acompanha há bastante tempo já sabe falar em línguas, rendição adoração, rendição focada e sensibilidade é isso, lembrei, sensibilidade só sem forma de acessar um sangue eu vou te ensinar qualquer ungido de Deus, usa uma dessas 5 formas é padrão, mas eu vou te ensinar rendição focada, depois ensino sobre o sugar, o carregar e o ministrar, vamos lá, vocês estão pronto? comenta aí, eu estou pronto bora lá, comenta aí, eu estou pronto vamos lá, vamos para o treinamento 200 likes, vamos o sério da minha China quem é de outro país da minha China aí? vamos lá, para o treinamento agora gente, para o treinamento posso, vem colocar um louvorzão para mim aqui porque ele vive posso crer gente, se fosse me cantar eu estava enrolado, hein? se fosse me cantar, eu estava ferrado, hein? no mesmo tempo eu tentei você cantou, gente quase destruí meu ministério Deus me livre, não é para mim não Deus não me deu esse manto não ainda mais quem prega muito a garganta está todo desgastado é, apóstola coloca em louvor o segredo para vencer tomara que o YouTube não enche o saco gente, precisa mais para eu te colocar louvor na live coloca louvor que o povo fica enche o saco está colocando música direito ao parado blá 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 primeiro passo é, segredo para vencer eu acho que esse mês não vai encher o saco não, eu acho, né? o que que acontece? tem a propaganda vai ser agora um, dois, três o que que acontece? primeira coisa olha para mim vou até tirar aqui nós vamos fazer o treinamento que agora sei que não sabe acessar chama todo mundo na casa aí chama o cachorro chama o titio chama o pinguim chama o papagaio chama a tartaruga chama todo mundo vamos lá chama a sogra chama o sogro chama o primo chama a prima fica aí com o que eu vou precisar que você repete mesmo tá? eu quero agora que você fique em pé tá? de preferência em pé deixa os braços soltos desse jeito relaxa tem pessoa que vai acessar a unção ela pensa que está brigando com o capeta você tem que relaxar fica calmo calmo, tranquilo solta os músculos se quiser brincar um pouquinho pular um pouquinho isso agora esvazia a mente posso agora pode deixar no palmo que está bonitinho cheirosinho só quando eu vou ensinar agora você vai fechar o olho fecha o olho fechou? pensa em nada só veja uma luz amarela olha agora para a luz amarela um, dois, três está vendo a luz amarela? está vendo? pronto isso foca na luz amarela agora eu quero que você deseje de todo o seu coração sentir a unção do Espírito Santo pensa agora que você é uma bateria e que você agora está conectado com um cabo que está conectado diretamente com o trono de Deus e você vai sugar a unção esses rios do trono de Deus está preparado? você vai sugar imagina como se fosse gota de chuva caia em cima de você agora está bom? e agora gere o sentimento que você é pequenininho que você é nada que você na presente de Deus você é muito pequeno coloca o louvor agora presta bem atenção nesse louvor agora presta atenção nele quando eu contar três você vai puxar o ar para dentro bem devagar você vai puxar o ar para dentro bem devagarzinho bem isso agora um dois três isso com calma não fale nada não ore em linhas agora não é hora de orar agora não é momento de falar em linhas agora é momento só de você puxar o som para dentro do seu espelho ou melhor do seu espírito e carregar de dentro para fora carregando espiritual e corpo pode aumentar se você quiser balbuciar falando para Deus que você é pequeno porque quando você gera o sentimento de fraqueza que você enche do poder de Deus de novo quando eu contar três você puxa o som para dentro com o ar assim como Jesus fazia um dois três agora de novo mais um pouquinho você vai sentir agora muita paz ou você vai sentir queimação você vai sentir frio ou você vai sentir vontade de chorar ou vontade de rir você vai sentir arrepio formigamento vibração eletricidade alguma coisa você vai sentir agora puxa o ar de novo só que agora você vai puxar com constância rápido vamos lá vamos acelerar o processo agora vamos chugar vamos lá um dois três um dois três de novo um dois três um dois três um dois três isso um dois três isso agora pensa que você é um balde e você está puxando a água da mangueira para o balde você está puxando a água do galão para o balde como se fosse um canudo agora você vai se carregar que numa bateria seu balde a água só está um pouquinho você vai encher até a tampa vamos todo mundo você vai puxar com muita força vai sugar um atrás do outro vamos aí você aumenta a força agora você vai carregar agora um dois três vamos puxa o ar vai puxa o ar isso isso vai se carregando 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 isso Não precisa ser maiores minhas mãos, nem estar em evidência, eu só quero Tua direção. Mesmo pequenino estou em todas as mãos, admiro o pensamento para vencer, de antes que afrontam o meu coração. Eu quero que você comenta para mim agora, o que você está sentindo? O que você está sentindo agora? Fala para mim. Comenta aí, eu quero ver sua mensagem lá, posso falar para mim. Melhor, não comenta ainda, segura. Segura essa unção que está dentro de você, não deixa ela vazar não, isso é um vaso, está cheio de azeite. Toca agora em algum objeto, ou em alguém da sua casa. E assim como Jesus fez em João 20 e 22, e Deus fez em Adão. Você vai soprar nessa pessoa, ou você vai ter uma voz de comando, você vai falar, poder, fogo, receba, toca. Vamos lá, que eu vou contar três, um, dois, três. Vai. Faz em algum objeto, faz em alguma pessoa que estiver aí perto de você. Isso, isso, vai de novo, libera de novo. Continua liberando. Mas quando você liberar, se carrega. Porque você vai ficar vazio, o vaso vai ficar vazio. Se verter o azeite, carrega de azeite de novo. Vamos lá, um, dois, três, libera. Liberou? Liberou? Amém? Agora eu comentei, o que vocês estão sentindo? Vai. Aposto, eu não senti nada no meu corpo. Não tem problema. Mas você sentiu a presença de Deus, eu tenho certeza disso. Já é você carregado, não são. Porque sentir eletricidade, arrepio, isso depende de pessoa para pessoa. Vou explicar isso outro dia. Isso tem a ver com o sistema nervoso. E outro dia eu explico isso aí. Vai lá. Pode ver? Pode. Minha mão direita, ele chora, ele tem até a minha casa. A sensibilidade é adoração. Chora, arrepia, paz. Eu senti arrepio no corpo quente. Finalmente, eu vou estar sentindo um pouco de massa. O corpo está com delicidade. Pode mais um pouco de pé. Eu quero que você estenda a mão agora. Isso é um treinamento que você tem que fazer a sua vida toda. Eu treino isso há anos. E eu vou parar de treinar quando eu morrer. Apesar que eu nunca vou morrer, né? Graças a Deus. Mas eu vou fazer para sempre esse treinamento. Treinamento para a vida toda. Eu tenho que puxar o ar com o nariz? É uma regra? Não. É porque eu acho mais fácil a princípio. Hoje eu não faço mais. Você pode fazer só com o seu pensamento. Mas eu acho mais fácil para quem está iniciando dessa forma. Após o que... Eu tenho gente que pensou assim... Ah, eu não vou fazer isso não. Eu vou me carregar falando em línguas. Ou com adoração. Amigo, quando você pegar uma igreja travada... Não tem adoração em línguas que destrava isso. Você vai ter que carregar a danção. Volta o sininho. Você vai ter que fazer o método do ASM. Volta o sininho o quê? Instagram. O que eu tenho que fazer? No Facebook. Vamos lá, pós. Vamos orar agora. Eu quero agora que todos vocês fechem os olhos. Eu vou orar agora por transferência de unção e milagres. Feche os olhos agora. Comentem para mim, pós. Antes de falar com vocês... Quem quer oração e por transferência de unção? Comenta aí. Quem quer oração por um milagre? Coloca o nome de alguém aí. Você não precisa da sua fé. Esquece a sua fé. Eu não quero saber dela. Pela minha fé já está curada. Já vi curas extraordinárias. Então a sua cura para mim é pequena. Não precisa da sua fé. Quem quer, comenta aí. Eu quero. Tem que pedir a Deus. Deus quer o dom do poder. É o Espírito Santo que distribui tudo em todos. Nós já somos um canal. Somos um vaso. Então peça a Deus aí. Fala. Deus, eu quero essa unção desse cara. Eu quero ser usado por esse doido dentro da internet que ele tem coragem de ensinar. Ele não está nem aí. Deus usa ele e ele não está preocupado com a opinião de ninguém. Eu quero ser usado igual a ele. Fala aí, eu quero. Quem quer um milagre? Comenta, eu quero um milagre. Quem quer um destravar no ministério? Comenta, eu quero. Olha para mim. Quantas pessoas estão mexendo? Quantos likes? No Instagram, no Telegram e no Facebook. Mas Deus tem boi. Não vê se boi. Não. Está bom. Está bonitão hoje. Deu emagrecida, graças a Deus. Jeová está queimando a gordura. Então, gente, o que acontece? Eu quero pedir um socorro aqui para vocês. Abaixa um pouquinho para mim a costa. Qual aquele fundo mais crescente para mim? Quero pedir um socorro aqui para vocês, tá? De orar. Deus tocou aqui o meu coração. Eu estou abrindo a MG pela fé, tá? E eu preciso, é esse primeiro aí, urgentemente da ajuda de vocês. Nós temos um cálculo e toda a construção, as camas, as cadeiras, os quartos, tudo vai ficar mais de 15 mil reais. E eu não tenho esse dinheiro. Eu tenho um tanto guardado da projeção, mas não dá. Não dá nem com cheiro. Então, eu preciso da ajuda de vocês. Deus me deu uma ordem. Deus me deu um comando. E eu vou ser obediente à voz de Deus. Então, se você ama a voz de Deus. Se você ama a presença de Deus, envia a sua fé para estar nos ajudando. Possa, coloca o número lá e volta aquele fundo que estava mesmo. Coloca lá. Porque eu vou estar subindo um monte essa semana. Eu estou num propósito de 50 dias, tá? De consagração do Yô Kipô. O que eu vou fazer? Eu vou transferir a unção. E você vai selar a capa. O que é isso após selar a capa? Você vai selar a capa enviando uma oferta. De, no mínimo, 100 reais. Para estar nos ajudando com a construção do pulpo. Essa semana eu vou fazer uma live. Vou mostrar para vocês lá como é que é a construção. Para pintar o lugar. Para fazer o altar. Para fazer os quartos. Comprar as camas, colchão. Só as cadeiras. Eu falei 15 de uma, mas na verdade... Eu falei foi baixo. Porque só as cadeiras é 19 mil. Que nós fizemos o orçamento sexta-feira. Só as cadeiras. Eu preciso de um milagre urgente. Eu nunca precisei tanto de um milagre como eu preciso agora. E Deus falou para mim. Filho, eu vou usar os meus filhos para trazer esse milagre para a sua vida. Eu vou orar por transferência agora. Mas você vai selar essa capa. Você pode ver um padrão na Bíblia. Timóteo seguiu a capa de Paulo. Mas ele honrava a Paulo. Os apóstolos honravam Jesus. Eliseu, de toda aquela escola de profeta, foi o único que recebeu a capa dobrada. Porque ele honrava Elias. Ou seja, Deus não vai pegar uma capa que eu demorei 10 anos para gerar ela e te entregar assim de bandeja. Você vai ter que fazer um sacrifício para assilar essa capa. Então eu estou pedindo uma oferta de pelo menos 100 reais. Pode ser até no cartão de crédito, para estar nos ajudando. Não é para o Matheus, é para a obra, é para o reino. Não é para mim. Eu vou mostrar para vocês lá. E eu vou subir o monte essa semana e vou consagrar. E detalhe, todos que ofertarem, eu vou colocar vocês no Clube Equivalo. O que é o Clube Equivalo? É um clube que eu tinha aberto ele ano passado, em dezembro. Aí em janeiro eu fechei, nunca mais vou abrir ele. E eu vou te entregar um curso de presente, um treinamento que eu tenho chamado Salto Quântico. Ele é um treinamento magnífico, que hoje está fechado. Ele não está aberto, mas eu vou te dar ele de presente. E eu vou te dar uma aula, que eu ensino a ministrar batismo com o Espírito Santo em março. Eu ensino a ministrar variedade de línguas, interpretação de línguas e línguas das nações. E eu ensino os segredos da variedade de línguas e como você receber novas línguas de Deus. Várias variedades e níveis de línguas estranhas. Eu vou te presentear com o treinamento Salto Quântico. Vou te presentear com o treinamento sobre variedade de línguas, línguas das nações, interpretação de línguas e batismo com o Espírito Santo em março. E eu ainda vou te presentear com o meu livro, manual de batalha espiritual e manual de intercessão e batalha espiritual. Então eu vou te presentear com o meu livro. Então anota aí. O presente vai ser o Salto Quântico, vai ser o treinamento de variedade de línguas, língua das nações, e interpretação de línguas, mais o meu livro, manual de intercessão e batalha espiritual. Vou te presentear com os três. E ainda eu vou subir um monte e clamar por você. Para você se abençoar e ter a sua vida transformada. E vou reivindicar a capa sobre a sua vida. Aposto, eu não tenho, eu tenho certeza que você tem. Não é um sacrifácio, é um sacrifício. Tem gente que tem, cem reais é pouco para a obra de Deus. Então nos ajude. Mantenha essa obra de pé. Deus me deu uma ordem pela fé para montar a MG. E eu tenho certeza que essas 130 pessoas, 125 generais, bebedor de toque já devem ter saído, enviando pelo menos cem reais, eu vou conseguir pelo menos construir os quartos, terminar os banheiros, pintar, fazer o mezanino, esse nome é mezanino, terminar a garagem, comprar as camas, os colchões e construir o altar. E a cozinha, não tem que construir a cozinha também, né? Comprar o fogão, comprar a geladeira. Porque lá é um galpão vazio, nós estamos construindo do zero. Só aluguel lá já não é barato. Então eu preciso da sua ajuda. E se você realmente é servo de Deus, você é um general de Deus, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Alamandê Kamalá, se eu sou homem de Deus, rapaz! Se nesse altar tem intimidade com Deus, eu lanço o desafio agora. Porque a sua oferta vai estar naquele lugar. Toda pessoa que passar por lá, que ser abençoada, que ser curada, ser liberta, ser treinada, a recompensa vai ser sua. Se esse altar eu faço o desafio, tem intimidade com Deus, você vai ver a recompensa que Deus vai te dar. Eu estou desafiando a fazer um sacrifício. O mínimo é cem reais. Você vai falar, Deus, eu estou fazendo um sacrifício em prol do meu ministério ser destravado. Em prol da minha vida espiritual. Em prol da minha vida sentimental. Eu estou fazendo em prol do meu casamento ser restaurado. Em prol da cura do meu primo, do meu tio. Não importa. Você vai enviar essa oferta. Eu vou subir o monte. Vou gravar uma live lá em cima do monte. Depois eu gravo uma live lá na MG. Se eu sou falso profeta, como dizem por aí, eu paro esse trabalho agora. Apago esse canal do YouTube e sumo da face da terra. Você nunca mais me ouve. Mas se eu sou homem de Deus, você vai ver o que eu estou fazendo em sua vida. Porque eu sei a intimidade que eu tenho com Deus. E eu sei a vida de santidade que eu vivo com meu Deus. A vida de renúncia que eu vivo. Eu e minha esposa vivemos uma vida de renúncia e santidade 24 horas por dia. Santidade extrema. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, no seu ministério. Aqui não é qualquer altar, amigo. Você até agora ofereceu sacrifício em altar de Baal. Aqui é o altar de Deus. Se você é homem e mulher de Deus. Se você realmente é general do reino. Você vai selar essa capa que eu vou transferir para você hoje. E Deus vai falar com você agora. Deus já está falando. Só que você está aqui, Deus já está falando. Mas agora não depende de mim. Depende se você quer um destravar na sua vida e no seu ministério. Depende se você quer a mudança. Se você quer a transformação. E se você realmente ama o reino de Deus. Porque esse é um dos poucos ministérios no Brasil que ensinam segredos. Que se doa. Tem homens de Deus aí que até você falar com ele no WhatsApp você não consegue. Nós e nós fazemos de tudo. Tem meu irmão, tem eu, tem apóstolo. Para dar atenção para todo mundo. Olha a olheira que eu estou sem descansar. Para dar atenção para todo mundo. Somos um dos poucos ministérios que ensinam segredos e dá o sangue para o povo de Deus ser abençoado. Dá vida às lágrimas. Se sacrifica no altar de Deus. Para o povo ter a recompensa. Se Jesus chegar no livro de exaustão tão grande. Mas tão grande. Que eu já estava dormindo em pé. Estava chegando para o ponto de esmaiar. E eu não estou falando isso aqui para me gloriar. Porque isso aqui para mim é uma honra fazer isso. Mas o que eu estou te dizendo é. Se você é grato. Por esse ministério. Que é um dos raros ministérios. Que realmente ama o povo de Deus. E ensina os mistérios. Você vai honrar. Se você é uma pessoa ingrata. Você não vai honrar. Não aposta ou enviar não. Porque você é ingrata. Continua a cada travada que você está. Mas se você é uma pessoa que ama a obra de Deus. Quer ser destravado. Quer ter mudança de vida. Eu estou te desafiando. Envie sua oferta. Se eu sou homem de Deus. Eu dou 30 dias. Tá? Porque não é na minha vida não. Se fosse na minha vida também. Você ia ser abençoado. Pode abençoar a minha vida. Que quem é homem de Deus é honrado. Agora imagina. No altar de Deus. Estou chegando até cheio de olhos aqui agora. No altar de Deus. Posso pegar e olhar para mim. Fiz uma profética aqui. É no altar do Pai. Quem for ofertar vai colocar o nome ali agora. A aposta vai anotar para mim os nomes. Bora aqui agora. De joelho aqui no chão. E vou convolver os nomes agora. Agora. Ao vivo. Coloca o seu nome aí. Quem vai enviar a oferta. Para ajudar nós aí. Construir a MG. Agora. Rápido. Não vem pensar não. Quem muito pensa nada faz. Posso. Nota para mim um papel ali e me traz. Obrigado pelo olho. Estou desafiando aqui. É em prol do reino de Deus. Eu vou mostrar para vocês lá. Construção. Eu vou falar aqui. Olha gente. Quem pagou água e a luz foi vocês. Olha. Quem está construindo isso aqui foi vocês. E quem realmente é uma obra de Deus. Vai ofertar. Ah. Posso. Eu não quero. Não posso. Eu não vou. Proverceu. Mas você que quer. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Agora. Coloca aí. Eu vou. Aposto. E você vai selar a capa. Agora eu entendi que Deus mandou a orar para transferência. Para selar a capa. Aposto. Se você transferir. Eu vou receber a capa? Não sei. Mas aquele que selar. Acaba com a oferta. Eu tenho certeza que já recebeu. Deixa eu ver se não tem nenhum bebedor de todinho. Porque sempre tem uns bebedor de todinho. Não ajuda em nada. Só sabe encher o saco. Tem aquele que só quer sugar. É o crente vampiro. Sai de sugar. Amigo. Você acha justo comer um McDonald's. E ofertar no Burger King? Você está comendo aqui. Você acha justo. Só. Isso é uma reciprocidade. Pensa. Se o tempo todo. Eu só sugo de você. Ele não te dou nada. Não te abençoo. Só sugo. Você vai falar. Não quero amizade. Que esse cara não. Talvez que esse cara me veja e pede dinheiro emprestado. Esse cara não faz nada por mim. Só eu que me sacrifico por ele. Do mesmo jeito. É o reino de Deus. Estou aqui o meu doando para você. E você não vai nem doar para mim. Você vai doar para o reino de Deus. Imagina o impacto que vai ter no seu ministério. Após fazer o desafio também. O que eu estou fazendo aqui. Você vai pegar esses nomes. Eu vou enterrar eles dentro do altar. Amandekamanagassu. Porque eles estão nos embaixo. Olha o que Deus está fazendo aqui comigo agora. Amandekarabassu. Amandekamalabassu. 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 Coloca aí o fundo do rolo para mim rapidão. Amandekamalabassu. Sabe o que o senhor acabou de falar para mim aqui agora? Não tinha nada planejado. O senhor falou. Filho. Eu vou levantar embaixadores. Não é esse aí não. O terceiro. Quem são os embaixadores? São aqueles que serão mantenedores da AMG. Eu vou fazer algo profético aqui. Amandekamalabassu. 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 Você que vai ser um embaixador. O que que é um embaixador? Um embaixador é uma pessoa que vai ser um mantenedor durante um ano da AMG. Vai me ajudar a pagar o aluguel e as outras despesas da AMG. Você vai ser pronto. Você vai falar assim. Amandekamalabassu. Você vai ser um embaixador da AMG. Pode aumentar. Você vai falar assim. Amandekamalabassu. Todo mês eu me comprometo a enviar R$30, R$50, R$80, R$100. Eu vou gerar um carnê para você. Você durante 12 meses. Você vai enviar para mim uma oferta X. Vai me falar. Posso enviar R$10, R$100, 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 R$50. Você vai ser um embaixador. Isso aqui é fora essa oferta aqui que eu estou pedindo. É outra oferta. É outro sacrifício isso aqui. Você vai ser um embaixador. O que que eu vou fazer? Você vai mandar a sua foto. Eu vou colocar a sua foto no altar. Para te honrar. Para as pessoas que vierem na AMG. Saber quem são as pessoas que mantêm aquela obra. Eu vou fazer um mural. Arabande, carabas. Eu vou fazer um mural. Com os embaixadores do ministério. Vai se chamar embaixadores AMG. Quem quer, além da oferta, vai ser o embaixador. Comenta aí, eu vou ser o embaixador. Agora. Que é a aposta. Aposta, eu quero duas folhas. Uma para as pessoas que vão ofertar. E uma para aquelas que vão ser embaixadores. Que vão enviar todo mês. Agora. Deus acabou de dar o comando aqui agora. Nem o nome eu tinha. O senhor falou, me enfia, eles são embaixadores. Eu falei, amém. O senhor vai ser esse nome. Vou fazer um mural. Vou colocar lá na AMG. Todo mundo que for vai falar. Quem é esse cara que está aqui a foda? Eles fazem que são os embaixadores do AMG. Vamos lá. Arabande, carabas. Meu Deus. Meu Pai poderoso. Se realmente o Pai, essa obra é tua. Se realmente eu sou homem de Deus. Seus filhos vão sentir como um raio queimar agora o coração deles. E eles vão sentir um desejo forte. E ardente de ofertar agora e para o da AMG. Pai, levanta agora. Eu vejo o número 24. Deus quer, apóstolo, é 24 embaixadores. Todos esses que estão assistindo. Deus fala para mim que é para enviar a oferta. De pelo menos 100 reais. Mas os embaixadores, eu sou para mim que é 24. Já tem embaixador, apóstolo? Comenta aí o sonho. Alaba, de calabas. Eu estou chamando o sonho violento. Uma coisa é quando um homem faz na carne. Outra coisa é quando Deus manda. Isso aqui foi o próprio Deus que mandou. Você vai desobedecer a Deus, profeta? Se realmente você é homem e mulher de Deus. Deus vai falar com você agora. Tem pessoas que não vão dormir essa noite. Tem pessoas que não vão dormir essa noite. Só de você colocar o dedo aí, alaba, e comentar. Eu vou ofertar. Eu já estou vendo um exército de anjos. Alaba, eu estou tendo visão agora. Um exército de anjos indo agora e encontro. Alaba, eu estou vendo cadeias quebrando a porta. Eu estou vendo correntes amarradas sendo quebradas. Meu Deus. Gente, alaba, eu estou tendo muita visão aqui agora. Só que você está escrito isso aí. Deus já está providenciando o milagre que você quer. Eu estou vendo ministérios explodindo nessa nação. Eu estou vendo ministérios explodindo nessa nação. Vou fazer um desafio aqui agora. Levanta a sua mão para o alto aí com a oferta. Com o ato profético. Levanta aí agora. Pode levantar agora. Estou aqui debaixo com a unção violenta. Levanta a mão aí, rapaz. Se você não tem fé. Eu não estou nem aí. Eu não preciso da sua fé. É pela minha fé. Fecha os olhos aí. Tem um anjo aqui agora à minha direita. Meu Deus, ele está com uma armadura. Meu Deus, estou arrepiado. Está aqui à minha direita, ele. E uma aqui à minha esquerda. Eu só estou esperando eu dar o comando. Para ir lá nas dimensões inferiores. E desatar tudo que está amarrado na sua vida. Eles só estão esperando eu dar a ordem. Porque essa oferta. É uma oferta de milagres. Assim como quando a morte passou. Olha que Deus mandou fraco e aposta que forte. Assim como a morte, quando ela passou no Egito e matou os primogênitos. Cada cidadão, cada casa de Israel. Teve que matar um cordeiro. Sacrificar um cordeiro. E passar o sangue dos umbrais das portas. O coronavírus, a morte está passando no Brasil agora. A pandemia, a desgraça, a miséria. Mas Deus está me falando aqui agora. Filho, aqueles que enviaram essa oferta. Aqueles que enviaram essa oferta. Vai ter sangue. Tem sangue. Você não entendeu. Oferta é sangue no mundo espiritual, amigo. Você não entendeu. Oferta é sangue no mundo espiritual. Quando a morte passar, a pobreza está passando, a miséria. Ela não vai tocar a sua casa. A desgraça não vai tocar a sua casa. O sofrimento, a pobreza. Se prepara. Para ter a lavar a séria. Se realmente. Senhor, eu quero um sinal. Levanta a mão aí. Se realmente é o Senhor que está mandando aqui. Se realmente é o Senhor que está falando aqui. Eu quero que o Senhor envia teu anjo lá agora. E toca na mão dessa pessoa agora. Dá um sinal. Que o objeto mexe. Alguma coisa sobrenatural aconteça na casa dela agora. Vai lá anjos. Agora. Agora. Comece a formigar o corpo dela, Senhor. Sinta agora queimar seu corpo. Alguma reação vai acontecer agora. Alguma coisa vai acontecer agora. Xé babadagalabá. Xé babalabá. 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 Eu vejo Deus entregando moedas de ouro. Meu Deus. Eu vejo canetas de ouro, papéis sendo assinados. Eu vejo pessoas indo na concessionária Comprar o carro do ano Eu vejo pessoas Eu vejo pessoas, olha pra mim O senhor entregando chave de casa e carro Aqui não é profetinha não amigo Aqui quando fala acontece Vou colocar no Youtube ou no Instagram essa semana A irmã que Deus revelou um nome O livramento do amigo do marido dela Ele revelou o nome do marido dela Do amigo do marido dela E da filha do amigo do marido dela Você vai ver Aqui não é qualquer altar Aqui não tá pra brincar com sua fé Aqui não tá pra mentir pro povo Fazer promessa, eu não sou político Aqui não tá pra fingir, pra mentir, pra enganar Eu não tô aqui Pra mentir pra você Pra brincar com a sua fé Eu não sou ladrão Nem estoquista Jamais Eu tô aqui na voz do meu senhor E se você é cego e cego do seu Deus vai falar contigo agora Pedir a Deus pra te dar um sinal Tô desafiando Se esse sinal não acontecer Você não vai ganhar essa oferta Algum sinal eles vão te dar Agora Pra você saber que é Deus Você vai sentir arder as mãos Queimar o corpo Alguma coisa Um objeto Sua casa vai cair Você vai dar um sinal pra você agora E se prepara Chacanagá Eu não tô aqui pra brincar Quando eu lanço desafio Eu sei o que eu tô falando Eu vou sentir a glória Aposto que tem algum embaixador aí Eu soube 24 embaixadores Você vai separar Os dofé dos embaixadores 24 embaixadores agora Deus mostrou Eu quero 24 Agora Sua foto vai tá lá na MG Pra todo mundo ver ela Quem chegar lá e falar Quem é esse profeta aí Esse cara aqui É o cara que todo mês Me ajuda a pagar o aluguel Graças a ele Porque não é barato Se você não pagava não Eu dependo de Deus Pra viver Como não pagar aluguel Dia a dia De igreja E o seu não vai tá lá Dentro do altar Vou levar a conta Essa semana Vou um jique do ano Eu tô tão cheio da unção Que eu mal tô conseguindo Falar aqui De verdade Tá uma unção Palpável aqui hoje Poderosa Hã? Anjos Vocês estão liberados Podem ir Ega a mão pro céu E repita assim comigo Deus Repita mais forte Deus Diante do céu E do inferno Hoje Eu faço um voto contigo Eu vou entregar Essa oferta E ao entregar Essa oferta Eu creio No que o senhor Vai fazer Na minha vida E no meu ministério A partir de hoje A partir de hoje senhor Haverá mudança E haverá transformação E amanhã Hoje mesmo Eu já vou entregar Essa oferta Pra esse ministério Em prol da AMG Fala que eu vou montar Os grupos lá agora Já falou? Salve aí O dos embaixadores E o dos ofertantes Tá vendo uma unção Violenta agora Se prepara Tô sentindo sensação De onda de um zão Tem gente que falou assim Não vou esperar Deus mandar o dinheiro Amigo É sacrifício Não é sacrifácio Primeiro você semeia Depois você colhe Não espera receber o fruto Depois semear Não vem que você conversa Não vai esperar o dinheiro vir não Você vai entregar a oferta É hoje já Essa semana Gente Já viram e falam assim Não vou esperar Deus mandar o dinheiro Espera por mim Que Deus não vai mandar É um teste de fé Que Deus tá fazendo com você Aqui agora Dê as mãos agora A todos vocês Vai Poxa Pra esse mundo Espírito Santo Vai liberar Essa capa Sobre vocês Agora E com o mato profético Vou liberar Esse talite Como se fosse A capa dobrada Vindo sobre vocês E a partir de hoje Eu não tô aqui pra brincar Tem gente que zomba Rir de mim Ah mas ele é imaturo Amigo você não sabe De onde eu vim Você não conhece Minha história É fácil falar De quem tem resultado Os meus resultados Mostram quem sou Eles falam por mim Não precisa eu falar nada Eu sei a intimidade Que eu tenho com Deus Eu sei a vida Que eu tenho com Deus E você vai ver O que Deus vai fazer No seu ministério Na sua vida A partir dessa oferta Eu vou subir um monte Essa semana Bora aqui agora De joelho Você já fez um voto Com Deus Já falou Meu Deus Falei pra Deus Eu reivindico agora Pai Você vai falar pelo que É o carro zero A capa dobrada A casa Meu casamento restaurado Minha saúde restaurada A libertação do meu primo A libertação dos vícios Do meu tio A cura do meu pai A ressurreição do meu irmão Faço o voto com Deus Eu vou enviar esses 100 reais Esses 150 mil reais Em prol disso e disso Na minha vida E no meu ministério Fala pra Deus E agora Fala pra ele agora Fala assim Deus Se realmente É o senhor que está falando E realmente Ele é homem de Deus E quando eu colocar Sua oferta Lá na conta dele Na dele não Do ministério Eu já vejo o milagre na hora Pode falar pra Deus Estou aqui debaixo Com o comando Da ordem do meu senhor Jesus Cristo Se preparem Virar uma unção dobrada Agora sobre vocês Agora Fala assim Deus Eu sou o embaixador Da AMG Deus Eu estou agora Ofertando Na AMG Senhor Em nome de Jesus Eu quero reivindicar A capa dobrada Agora Fala pra Deus Eu quero reivindicar Coloca aquele rolo De Jesus O que foi que o Instagram caiu? Não Eles querem Esperar É o número que eles querem? 8457197 Chama lá no WhatsApp Tá E o Pix É 629 8457197 É o número Abaixo Chama lá no WhatsApp Eu posso Eu não quero chamar Na WhatsApp Eu posso Colocar aí no Instagram Facebook No Youtube Igual o número do Pix Coloca aí a aposta Sem colocar o rolo Jesus Culture C-U-C-T-U-R-E O que eu vou fazer é muito forte Já tem quantos embaixadores aí pra mim? Olhem pra mim antes de colocar o Pix É o segundo Olha pra mim Não Tem diferença entre ofertante e embaixador Os embaixadores ou o Pix Eu sei Já deu o 24 aí já? Aumenta aí Fica atento ao louvor Vai de uma capa dobrada Pra vocês agora Olha pra minha mão Faça assim Assim Fica atento Peça a Deus agora A capa dobrada Vai Reivindique isso Deus Que você está selando Sacrificio a capa Tem 130 pessoas Me assistindo Só os medíocres mesmo Que não tem um coração sensível a Deus Que não vai ajudar essa obra Mas você Que ama a obra de Deus Que ama o reino de Deus Que ama essa obra E quer um destravar Na sua vida No seu ministério Você vai enviar a sua oferta Colocar o seu nome agora E você Que foi chamado por Deus Como avivalista Se você não acredita Se você não acredita no seu chamado Eu acredito Você vai falar Eu sou embaixador E aposta colocar esse nome aqui agora Ela está colhendo os nomes Reivindique a capa dobrada agora Vai Peço a Deus Deem as mãos Vocês que estão em casa Deem as mãos Estenda as mãos lá para cima Todo mundo agora Deem as mãos agora Vai Isso Peço a Deus Você vai receber uma descarga Tão poderosa de ilusão Que você vai cair agora Se eu fosse você Eu ficaria sentado Porque você que está em pé Você vai ser arremessado para trás Tem pessoas que vão sair de fora do corpo Você vai sentir alguém dando um soco Em sua barriga É a unção E jogando você para fora do seu corpo Você vai sentir tanta unção A por de tremer Você vai tremer tanto Mais tanto Mais tanto Mais tanto Você vai falar Você vai sentir dor Você vai falar Meu Deus O que está acontecendo Tem pessoas Que vão sentir tanta unção A por de ficar babando Não vai sentir nenhum movimento Do seu corpo Você vai ficar anestesiado No chão agora Tem outros que vão pular Vai rodar Agora Mas o Senhor me mostra Que 99% vai cair E quem já estiver sentado Ou deitado Eu acho que melhor você ficar em pé Do que outros que vão ser arremessado Para fora do povo Agora Se prepara Vai Pai Pogo Pogo Pago P local Pago Pogo Pago Pago Ponte 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 Tire o óculos agora Tem pessoas que estão no chão Se eu me mostro Pessoas que estão tentando se mexer e não conseguem Tire o óculos agora 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 Deus vai levantar centenas de milhares de avivamentos O Brasil vai ser tocha de avivamento Porque hoje tem 120 valentes nessa live Os covardes Apóstolos, Jesus não suporta Tire o óculos agora Tire o óculos agora Apóstolos, você está preocupado com o óculos agora Tire 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 o óculos agora Você está curado, você está curado, você está curado, você está curado, você foi tocado por Deus agora Você, você, você tem andou no óculos agora E se estáR, você é um dos dentes Tom, você está curado, você, tem um do mal- review, te dá um do Block NASA todos esses demônios que te atormentaram por doenças, saia agora, em nome de Jesus. Seja curado agora, em nome de Jesus. O Senhor está fazendo uma cirurgia em você agora, está sendo curado. Se tiver demônio, vai sair agora, as pessoas vão vomitar agora, em nome de Jesus. Coloque seu testemunho para mim aqui rapidão. Embaixo da minha porta. Coloque seu testemunho para mim aqui rapidão. Quem foi tocado por Deus. Você pegou no Instagram também, rapaz? No Facebook, os nomes? Caís, meu esposo sentiu a noção. Forte a noção. Meu esposo sentiu a noção, e eu senti o olho. Até o esposo nunca tinha sentido a noção, e eu senti o olho. Maria ficou muito emocionada, teve alguém que ficava sentado, e falou, Maria, eu senti o olho para mim, meus pais caí sentado. Caiu sentado, olha. Eu caí na cama, muito tremu, descaro de alete. E as pernas ainda prendem. Dá os nomes aí para mim. Vem ajoalhar aqui na presença de Deus. O que tal os nomes dos embaixadores? E das pessoas que vão estar ofertando? Você vai mandar mensagem no WhatsApp, 629, é o 5, 8, 4, 15, 7, 1, 9, 7. E eu vou estar aqui orando agora. Não é esse não, tá? Pode voltar. Rápido. É lá em cima, na playlist. Vai no 5 para mim. Eu vou estar aqui orando aqui agora. É isso aí, irmão. Posso, direciona aqui para mim. O chão está meio sujo, é claro, não. Meu Deus! Meu Pai, eu reconheço, meu Pai, as minhas falhas. Eu reconheço os meus erros, meu Pai. Eu sou tão pequeno, meu Senhor. Eu sou tão insignificante. Mas eu vim me humilhar, Pai, em prol dessas pessoas. Pai, abençoe cada pessoa que está nessa live, que está vendo ao vivo, a que vai ver depois. Abençoe a todos, Pai. Mas, em especial, abençoe aquelas, meu Senhor, que precisam de um milagre, que colocaram o nome aqui na lista, Senhor. Pai, Tu sabe as batalhas, as perseguições, humilhações que temos enfrentado. Mas eu sei, Pai, que o Senhor está nos treinando para algo muito maior. Hoje, Pai, eu estou impactando centenas de pessoas. Mas eu sei que é chegado o dia que eu impactarei milhões. E essas pessoas que estão aqui na live, Pai, hoje, e essas que deram o nome delas, usa elas, Pai, para impactar milhões. Para trazer o avivamento no Brasil e no mundo inteiro, no país que elas estiverem. Usa, meu Pai, cada uma dessas pessoas agora. Dêem a elas, meu Senhor, a capa dobrada. Estou vendo aqui pessoas que vão ofertar com 300 reais. Meu Deus, não é essa pessoa. Pessoa que vai ofertar, Pai. Meu Deus, abençoa essas pessoas. porque é elas, meu Senhor, que estão nos ajudando a carregar essa cruz. honre, meu Pai, eu te peço. Porque foi o Senhor que mandou. Pai, usa essas pessoas para nós conseguirmos, Pai, montar os quartos, comprar as camas, a cozinha, e os banheiros. Honra eles, Pai. Honra eles, meu Pai, eu te peço. Que eles sejam surpreendidos, meu Senhor. Que eles recebam bênçãos, Pai. Que eles prosperam, que eles sejam felizes. Meu Pai, abençoa o Teu povo. Destrava o ministério dos Seus filhos, meu Senhor. Recompensos, meu Senhor, eu te peço. pode passar para outra música. Oh, meu Deus e meu Pai. Está ótimo. Está ótimo. Em nome de Jesus, Senhor. Honra os Seus filhos. Estou derramando a minha lágrima, Pai. em prol deles. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não precisa de princípio. Você vai ver o que Deus vai fazer. Será algo extraordinário. Eu vi a pessoa sendo liberta dos vícios. Deus, esses meses atrás, me levou para a casa de recuperação para pegar o Evangelho lá. Deus quer levantar pessoas valentes. Pessoas corajosas. Pessoas que não têm medo. e vocês são essas pessoas. Mande aí o WhatsApp 629 845 7197 Mande sua oferta. O Pixa fez um voto com Deus hoje. E a igreja diz que o voto que é feito se for para quebrar é melhor nem fazer. Então já fez o voto, não quer. Os embaixadores. Vou colocar o nome de vocês no altar. E essa semana eu vou no monte reclamar por vocês. Tá bom? Os abençoem. Fiquem na paz, generais. E até amanhã às 21h30 no YouTube eu aguardo vocês que eu vou estar postando um vídeo lá falando sobre o perigo de sair do corpo. Deus abençoe em nome de Jesus. Um, dois.